Um preso conversando com o outro, o que é que você foi condenado rapaz? Falou, por nada, falou, vai contar essa pra outra rapaz? Falou, sério, é por nada rapaz, roubei a carteira de um professor, adivinha o que tinha dentro? Nada! Acabou que morre, chega no céu e notou que a parede tava assim retamada de relógio. Diz aí, uns relógios trabalhavam mais rápido, outros mais lento, outros nem trabalhavam. E falou, São Pedro, que negócio é isso aqui? Parede cheio de relógio, falou, não, cada relógio desse significa a vida de uma pessoa lá na terra. Se a pessoa peca muito, o relógio anda mais rápido. Se ele não peca quase nada, é mais devagar. Por exemplo, essa parada aqui é do Papa, não peca. Falou, ah, pai, peraí, São Pedro, cadê o meu? Falou, não, o seu tá lá no meu quarto, você vinha de ventilador. Tava lá assim, aquele marazzo, parada, de repente o telefone tocou, São Pedro atendeu, né? Era o capitão. Sim. São Pedro, Satanás falando, o que você acha de um joguinho de futebol pra gente comemorar o Natal? Foi futebol? Sei não. Não, o povo aqui ainda é muito fã dessas coisas, não. Fale, o que é isso, Pedrão? Que aniversário seria esse, um joguinho pra apimentar as coisas? Fale, tá bem, irmão, eu vou te alertar, viu, cara? Nós vamos ganhar. Eu não posso mentir, nós temos melhores jogadores aqui no paraíso. O capeta falou, é, mas o juiz tá tudo aqui com nós, né? Todo mundo lá no juiz. A mulher vai no táxi. Aí o taxista olhou pra ela, falou assim, que coincidência. A senhora é a terceira mulher grávida que eu carrego. Ela falou, que é isso, moço, não tô grávida, não. Ela falou, calma, não chegamos ainda no final da linha. Compadre, acabou que o celular do Tocantins conhecia trem de ferro, não. Não? Roumou serviço lá na fazenda em Minas Gerais. Ah. E lá tinha o trilho, passava o trem lá na fazenda. Ah, é, lá em Minas tem muito. E aí o fazendeiro, inclusive, alertou ele na hora. Ela falou, ó, fulano, hora de você partar o gado, você toma muito cuidado com o trem, porque ele passa aqui, viu, é bem o horário, viu? Vou tá certo. Aí ele falou que foi embora e falou, ah, trem, trem, não é negócio de trem comigo, não. Ele pensando com ele. Ele falou, você vier, eu vou meter o laço nele aqui, laço, marra esse trem no pau, hein? Ah, é, sim. Eu não sabia o que que era, rapaz do céu. E de repente eu tenho, piuí, piuí, me apontou de lá e preparou o laço. Montou no cavalão e laçou o danado, rapaz, pra quê? Ele caiu desse cavalo e esse trem rastrou ele, machucou todinho, foi parar no hospital. Não. E o patrão foi visitar, falou, moço, pelo amor de Deus, o que que você aprontou? Eu vou lá, seu danado do trem, só um monte de conta de segurar, não. Mas o senhor deu sorte, patrão, falou, por quê? Foi ele veio assim de comprido, porque se ele vem de lá, de cabaca fazendo o senhor. O senhor tem que estar mesmo aqui. São Pedro na triagem celestial, perguntou pro americano. Que que é mole, mas na mão das mulheres fica duro? O americano falou esmalte, falou muito bem, pode entrar. Perguntou pro italiano. Onde é que as mulheres tem o cabelo mais enrolado? Falou na África. Muito bem, pode entrar. Alemão, o que que as mulheres tem que tem seis letras? Começa com B, termina com A. E não sai da cabeça dos homens. Aí falou, a beleza. Falou, muito bem, pode entrar. Perguntou pro francês. O que as mulheres tem no meio da perna? Falou, o joelho. Falou, muito bem, pode entrar. Perguntou, inglês, o que que as mulheres casadas tem mais largas que a solteira? Falou, a cama. Falou, ótimo, pode entrar. Nisso o brasileiro virou e foi saindo de fininho. São Pedro falou, ô, brasileiro, você não vai responder a sua pergunta? Falou, sem chance. Eu já errei a cinco anterior. O menino chegou pra mãe dele e falou, ai mãe, o pai comprou uma televisão nova pra nós? Ó. Falou, ah meu filho, se fosse depender do seu pai, nem o cê não tinha nascido, rapazinho. Num ônibus? Ah, sujeito tava carregando dois nenéns, né? Um em cada braço. Ai, já. Depende da mulher, falou, que gracinha, como é que ela se chama? Ele olhou, falou, eu não sei. Falou, gente, quanto mês eles têm? Falou, também não sei. Falou, nossa, mas que tio de pai, eu sei, acabou. Falou, não sou pai não, sou apenas um vendedor de camisinha. Eu tô levando essas duas reclamação pro meu supervisor. Contando uma prosa, compadre. Compadre, eu sou de uma cidadinha lá de perto de Goiânia, cidadinha pequeninha, e tinha um padre antigo lá que a mulherada confessava todo dia. Só que a mulherada falou, é, padre, eu traí meu marido essa semana, duas vezes, dez avos maridos, vinte pais nossos, e virou aquela ladainha, todo dia mulher traindo e confessando. Uma traição danada. Aí o padre apelou aqui, falou, não, gente, vamos mudar esse negócio. Vamos mudar o esquema. Ou seja, vai falar que escorregou na calçada, eu já entendo, é um código entre nós. Tá certo. Eu, você e Deus, a mãe, a mulher acha, é, padre, escorreguei, só essa semana, cinco vezes na calçada. Só que o padre foi transferido de lá pra São Paulo. E mudou um padre novo pra lá, não sabia do código. E a mulherada chegava, é, padre, eu escorreguei na calçada essa semana duas vezes, ele, ué, tá bom, ué, é com Deus. Cuidado pra não quebrar a perna. Outra chegava, é, escorreguei na calçada dez vezes esse mês. Falei, mas, que buraqueira, que cidade não dá valer nada, a calçada não presta. É, padre, escorreguei só hoje, cinco vezes na calçada. Nossa! Caramba! Vou ter que falar com o prefeito, tem que comer essas calçadas. Chegou lá a prefeitura, cheia de gente, chegou, falou, prefeito, eu queria uma audiência. Ele falou, não, padre, pode chegar e falar o que quiser, queira comunidade, cheio de gente. Ô, prefeito, eu vim aqui pra você fazer uma reivindicação. Você vai arrumar essa rua, porque as calçadas tá tudo cheio de buraco, porque a mulherada não para em pé. Todo dia, mulher confessando que machucou porque caiu na calçada. Calçada furada. Rapaz, o prefeito sabia do código, olhou pro povo e disparou rir. Que, 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 tá rindo, tá rindo. Aí ele falou, ó, para de rir. Só a sua mulher escorregou na calçada quatro vezes hoje, viu? Toda pessoa que sabe rir é de bem com a vida. E toda pessoa de bem com a vida tem mais amigos, mais saúde, mais amor. E para alegrar nossos corações, ninguém melhor do que essa dupla de humoristas goianos, Newton Pinto e Tom Carvalho. Cumpade. Sapeca. O Tonica arrumou uma namorada. Sei. E pra impressionar, ele levou ela num restaurante bom pra jantar. Ah. Quando terminou, o garçom trouxe a conta, ele olhou, oitocentos e cinquenta reais. Vixe. Falou, credo, garçom. Por que esse preço? Uai, tá aí na lista, ó, o que o senhor consumiu. Falei, gente, mas tá aqui um vinho francês, eu não tomei vinho. Falei, não tomou porque não quis, tava aí. Não, mas tá aqui, ó, camarão, a milanesa, nós não comemos isso. Falei, não comeu porque não quis, senhor. Tava aí, ó. Ai, ai, ai. Champanhe. Nós não tomamos champanhe. Falei, não tomou porque não quis, meu senhor. Tava aí, ó. Falei, então tá bom. Vou pagar cinquenta reais pra você, vou embora. Falei, mas faltou oitocentos. Oitocentos eu vou cobrar pra você ter ficado com a minha namorada. Mas eu não fiquei. Não ficou porque não quis, já tava aí. Senhoras e senhores, vamos trazer agora uma dupla de comediantes que está fazendo sucesso em todo o Brasil. Eles são de Goiânia, fazem shows em teatros, simpósios, congressos, são garotos propaganda de várias empresas, interpretam mais de cem personagens. E neste quinto CD, pra contar causos e piadas, eu tenho a honra de convidar os compadres mais engraçados do Brasil, Newton Pinto e Tom Carvalho. O sujeito chegou na igreja e falou, padre, eu vim cá confessar com o senhor porque eu não sei se eu pequei. Falei, conta aí, o que aconteceu? Falei, antes de ontem eu conheci uma garota, linda, linda, padre. E a coisa foi esquentando, papo vai, papo vem, tirei a roupa dela, ela tirou a minha roupa. Mas assim, na hora que eu encostei na fruta dela, me bateu em arrependimento, senhor. Lembrei que eu sou casado. Saí de lá correndo, será que eu pequei? Falei, claro que você pecou, meu filho. Claro que pecou, encostar é a mesma coisa que colocar. Ele falou, e agora? Ele falou, agora reza dez Pai Nosso, cem Ave Maria, passa na caixinha de contribuição da igreja e deixa cem reais lá. Ele falou, danou. Só que na hora que ele foi colocar o dinheiro com o padre, ele achou que o padre não estava vendo, ele fez que colocou e guardou o dinheiro e foi saindo, o padre falou, acabou, eu vi. Você não colocou o dinheiro na caixinha, rapaz? Ele falou, padre, o senhor não falou que encostar é a mesma coisa que colocar. Fala, compadre. Fazendeiro, ele tinha todas as raças de cavalo que tinha no mundo. Sei. Faltava o tal do Campolino. Sei. Ele conseguiu. Aí ficou feliz. Ah, ficou contente demais. Só que num mês passou, o cavalo doerceu. E aí? Falou, rapaz, mas será que eu vou perder o danado do cavalo? Mandou chamar o médico veterinário, ele chegou e falou, é o seguinte, tá com uma virose esquisita, daqui três dias se o seu cavalo não melhorar, vamos ter que sacrificar, porque senão vai contaminar os outros cavalos todinho. Ai, ai, ai. Eu lasco, rapaz, e deu remédio no primeiro dia, nada do cavalo levantar. De noite, o estábulo era ali perto dos chiqueiros, e tinha um porcão daquele de granja lá, assim, que mexeu. Chegou e falou, cavalo, cavalo. Falou, o que foi? Sou eu, o porco. O que você quer, porco? Rapaz, levanta, senhor. Você não viu o que o homem falou, não? Se você não melhorar, eles vão te matar. Ah, não dou conta, não, cara. Eu estou descrente da vida, no outro dia, de novo, no segundo dia para o terceiro, o veterinário falou, é, se amanhã não tiver melhorado, nós vamos ter que se sacrificar mesmo. Aí o porco ficou doido, rapaz, tinha feito amizade com ele, né? Falou, cavalo, pelo amor de Deus, rapaz, levanta, levanta, rapaz. Eu estou te dando uma força aqui, falou, será que eu dou conta? Falou, dá, vai, vai, vai. E o cavalo foi levantando, ele falou, isso, cavalo, vai, vai, cavalo. Ele conseguiu, e o porco torcendo, né? Falou, dá umas corridas, dá umas corridas. Aí, eu vou, opa. Deu uma desarnada nisso. Nisso, o patrão acordou, rapaz, foi lá, quando ele viu aquela barulheira tudo, ele falou, ihu, milagre, meu campulino sarou, vamos matar o porco para comemorar? A minha filha ensinou meu neto que toda vez que ele quiser fazer xixi em público, fala que quer cantar. Ah, quer dar uma disfarçada, né? Porque a gente já leva no banheiro e tal. E ele foi lá para casa, rapaz, eu não sabia de nada, não. Esse menino acordou, era umas três horas da manhã. Ixi, vovô, vovô, e eu quero cantar, vovô, eu quero cantar. E eu corri lá para o quarto e falei assim, meu neto, você vai acordar o povo da casa toda, gente, deixa para você cantar amanhã. Eu falei, não, vovô, eu quero cantar agora, eu tenho que ir cantar agora. Falei, então canta baixinho no ouvidinho do vovô. Compadre, três caboclo morreu, foi para o céu. São Pedro falou, você é estreia, vem cá, chega aqui. Ó, gente, tem uma alheia aqui no céu, muito danada. Tem pato demais aqui no céu. E se alguém pisar num pato desse, está lascado. Ah, é? Tem um caboclo ignorantão, daqueles bestadão, né? Mal. Sim, sim. Não tem nada, rapaz. Negócio de pato, não existe pato no céu, não. Já li a Bíblia de capa a capa, não existe isso, não. Se aparecer algum pato aqui, eu meto a bicuda nele. Rapaz, foi nada, não, daí um minuto e lá vem um cardume de pato. Cardume? Não, um bando. Acho que eu estou pescando demais. Compadre, quando os patos vêm passando assim, chegou a botina num... Ai, filha da puta, aqui não, aqui é de Goiânia. Só vi um patinho velho voando. Rapaz, foi nada, não, daí dez minutos, lá vem São Pedro, rapaz. Trazendo uma mulher feia, compadre, mas põe feia nisso, um canhão. Feia? Chegou arrastando a mulher, algemada, algemou no branco dele também. Viver eternamente com essa mulher algemada aí, pra respeitar as leis do céu. O outro falou, eu, pisar em pato, já saiu, encostando o pé no chão. Na pontinha dos dedos. Na pontinha dos dedos, falou eu, hein. Rapaz, deu azar. Escorregou, compadre, caiu em cima de quatro patos. No! Rapaz, lá vem São Pedro. Me põe, mulher feia. Essa era um canhão disparado, compadre. Chegou, já algemou ele, algemou ela também. Vai viver com essa mulher eternamente pra respeitar a lei do céu. O terceiro são palpando no chão, arrastando o pé. Eu, hein, pisar em pato. Arrastando. Um mês, compadre, arrastando os pés no chão, pra não pisar nem cocô de pato. Foi nada não, criatura. Lá vem São Pedro, trazendo uma mulher. Dessa vez, compadre, um avião. É. Mulher mais linda que pode existir no planeta Terra. Ah, é? Chegou, compadre, algemou ele, papo, algemou ela. Vai viver eternamente com essa mulher pra respeitar as leis do céu. Olha. Aí ele ficou, engoidou. Mas como é que pode um trembeiro? Mulher, me diga uma coisa. Que que eu fiz pra merecer uma coisa dessa? Ou se eu não sei, mas eu pisei no desgraçado um papo. Dois bebos subindo uma ladeira, escorado um no outro. De repente parou, falou, não dou conta mais não, compadre. Eu tô com uma vontade pitada, nada. Vem de lá pra cá um vagalume, falou, peraí, quer ver um bicicleteiro ali pitando. Vagalume passou, falou, ô moço, pelo amor de Deus, me dá um quimba dessa aí. Aí o vagalume caiu lá na frente e falou assim, ô desgramado. Prefere jogar o quimba fora que me dá uma pitadinha. Dois portugueses falou assim, vamos comprar um taco de sócio? Ah. Comprado. Rodaram o dia inteirinho de tarde, um olhou pro outro. Fala, é, mano, relaxa melhor lá desistir, não pega nem um passageiro. Compadre, a mulher lá no juiz, pedindo o divórcio. Ah, é? Aí o juiz falou, quer dizer que então vocês têm compatibilidade de gênio. Ela falou, não é bem isso. É que eu gosto de cerveja, ele gosta também. Eu gosto de festa, ele gosta também. Eu gosto de praia, ele gosta também. O juiz falou, ô, mas eu não vejo nada de errado nisso. Não é que eu gosto de homem, o desgraçado gosta também. Compadre, vendo você falar em pato, eu lembrei de uma. Advogado tava estressado demais da conta. Sei. Mexendo com as causas difíceis. Cansado, cansado. Falou, quer saber, eu vou pra minha fazenda lá na divisa de Minas, dar uma descansada, refrescar a cabeça. Foi pra lá, né? Um dia já de tarde, ali na porta da cozinha, ele olhou assim pra lagoa, tava cheinho de pato selvagem. Sei. Falou, opa, vou matar um pato pra comer na janta. Catou a espingarda e saiu dele pé por pé, mas ele fez um barulhão danado, aquela patalhada levantou. Voou. Ah, virou uma nuvem de pato no céu. E ele, pum, atirou, matou um. Só que ele caiu do outro lado da cerca, na outra fazenda. Ah, era na outra fazenda. É, quando ele foi, travessou a cerca, quando ele foi pegar o pato, combate, ele escutou um barulho num tratorzinho, sabe? Era um mineirinho chegando, né? Sim. Ele falou assim, tarde, moça. Ele falou, tarde. É a moda que o senhor tá fazendo aqui na minha propriedade? Falou, não, eu só vim pegar um pato que eu matei ali. Ele caiu de cá, falou, não, senhor, caiu de cá, é meu. Ah, é? Ele falou, não, não é não. O senhor tá enganado. Eu, é igual eu tava dizendo pro senhor, eu atirei nele e acabou caindo lá de cá, porque ele tava muito alto. Ele falou, não, senhor, caiu de cá, é meu, de lá do senhor, viu? Ele falou, moço. Já estressado demais, né? O senhor quer saber de uma coisa? Eu meto um processo em cima de você, rapaz. Eu sou um advogado muito famoso e que se você não respeitar, você vai passar o resto da sua vida na cadeia? Ele falou, carma, moço. O que é isso, cara? Você disse, não. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver essa pendenga na modinha mineira? Falou, como é que é isso? É o seguinte, eu dou três chutes no senhor, o senhor dá três chutes em mim. Quem aguentar caladinho, sem gemer, fica com o pato. Ah, é? Aí ele olhou pro mineirinho e falou, ah, esse mineirinho, não aguenta eu não. Vou arrebentar ele. Vai ser até bom pra eu acabar com esse estresse meu aqui. Falou, tá bom, eu topo. Rapaz, o mineirinho, quando pulou no chão, ele viu que o mineirinho tava calçado com uma bota. Ai, ai, ai. Falou, mas que bem, ele é pequenininho, né? Falou, bom, eu tive uma ideia, sua advogada, eu vou começar. Falou, pode começar. Quando falou assim, ele já meteu um chute no saco do advogado, mas, 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 ele curvou, sabe? Ele baixou. É, ele, mas não podia gemer. No que ele baixou, ele chegou de chute no queixo do advogado, mas, ele caiu um metro pra trás. No que ele caiu, ele já veio com outro aqui na barriga dele, sabe? Ah, pai do céu. Ele ficou roxo, vesgo, chegou a ficar verde, mas não podia gemer. Aí, ele levantou, devagarinho. Respirou. Respirou, falou, ai, coitado desse mineirinho agora. Eu vou matar. Tá no sal. Falou, bom, a minha vez, né? Ele falou, seu advogado, eu tinha pensando uma coisa. Vou largar a mão desse trem, pega seu pato e vai embora. Pra que brigar? Compadre, o japonês foi no banheiro fazer xixi, chegou lá e viu um cabocão grandão lá, rapaz, de uns dois metros de altura, um morenão. Ele falou, de rabo de oi, se viu na piroca do caboclo lá, tava escrito Casas Pernambucanas. Ele falou, rapaz, eu vou tatuar o meu também. Chegou lá, sabe o que ele escreveu no dele? CIA. Respondei, não vai gostar muito dessa não. Compadre, fala, compadre. Chefão do crime organizado, a coleta tava muito grande. E ele com medo de alguém pegar, falou, rapaz, quer saber de uma coisa, eu vou pegar um cara surdo e mudo, porque ele não conversa com ninguém, né? Menino do céu. Segredo absoluto. Só que esse surdo e mudo, o dia que ele arrecadou, ele era dinheiro demais. É. Resolveu esconder a metade. Olha. Ah, mas quando chegou o ponto de ir lá, o chefe viu, falou, tá faltando dinheiro, certeza. Vou ter que chegar esse surdo e mudo na parede. Falou, mas como é que eu faço pra comunicar com esse cara? Falou, já sei, contrato o intérprete, contratou, chegou o 38 na cabeça do surdo, e falou, fala pra ele, se ele não contar onde é que tá o dinheiro, eu puxo o gatilho agora. Rapaz, a hora que o intérprete conversou com ele, ficou doidinho o surdo e mudo, contou tudo onde é que tava o dinheiro, né? Aí o intérprete falou, é, patrão, tá duro, viu? Ele não quis contar e falou, que duvida se você tem coragem de puxar o gatilho. A velhinha chegou no advogado, falou, eu vim aqui porque eu quero divorciar do meu marido. Falou, mas vocês combina tanto? É, mas ele tá ruim da memória, chegou o momento de largar dele. Mas só porque o marido da senhora tá ruim da memória, só vai separar dele. Não, mas porque ele tá com um negócio agora, é só passar um rabo de saia perto dele, que ele esquece que é casado. Pai, você nunca viu um homem mais bobo que eu tô em Curitiba? Vai, por quê? Rapaz, o Tom em Curitiba é tão bobo, mas tão bobo que ele montou um restaurante e fecha com o almoço. Chegou lá em casa outro dia, vim conhecer a feira. Falei, rapaz, mas conhecer feira, o pobre tem uns gostos. Falei, você não quer conhecer o shopping? Não, é feira. Falei, então vamos. O padrão, passando na praça. Quando é fé, rapaz, tinha um pastor lá, fazendo uma pregação. Irmãos, irmãs, aquele que nunca errou, atira a primeira pedra. Menino, pra quê que falou isso? Tom em Curitiba baixou no chão, pegou um meio tijolo, foi no meio da testa do pastor. Rapaz, você só viu o sangue descer. O pastor olhou pra mim, mas que desgraça é essa, irmão? Não, mas não aguenta não, xinga. O pastor olhou pra mim, irmão, quer dizer que você nunca errou? Ele falou, dessa distância não, pastor. O pai, o que que dá o cruzamento de um argentino com um cearense? Tem a menor ideia. É o porteiro achando que é dono do prédio. Compadre, a menina muito bonita, mas ela desprovida de dinheiro. Mas a beleza acabou ajudando porque ela fez um casamento bom. Casou com um cara milionário. A família inteira ficou muito satisfeita. Mas quem não fica? A mãe, então, nem se fala. É o melhor investimento do planeta. A mãe tava irradiante, né? Bom, a filha casou, mudou, foi pra longe. Um mês depois, a filha ligou pra mãe de noite chorando. Mãe, o que que foi, minha filha? O que que aconteceu? Mãe, eu tô achando. O meu marido tem outra, mãe. Por que que você tá falando isso, minha filha? Mãe, já passa das duas da manhã, ela não chegou. Falou, minha filha, não seja pessimista, minha filha, pelo amor de Deus. Pensa que aconteceu um acidente, que quebrou a perna, que quebrou o pescoço. A mulher tava lá com a manta dela no quarto, rapaz, mó esfrega. Ixi, o menino de repente bateu na porta. ppsp, puta, meu marido. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Não, esconde aqui, esconde aqui. Tinha uma malona grandada que era pra trazer coisa do Paraguai. F falou, entra aqui. Entrou, ele na tava lissi, pô. Ai, se enchou. Rapaz, não era outro cara, safado, dela também? Sim. E tá lá no rale e rola aquela coisa com o outro, e o outro que tava lá dentro já tava achando que era um marido, e de repente, rapaz, fez um barulho, papapá, buzinou, falou, meu Deus do céu, meu marido chegou, e agora, e agora agora, meu Deus do céu, onde é que eu escondo não tem lugar de esconder, não, pula a janela pula a janela, não, pelo amor de Deus não tem jeito não, então, entra dentro do guarda-roupa menino e ficou com a coisa de fora ali, de pendurado o marido chegou os documentos, viu aquele trem e falou gente, eu vou pregar fogo nesses documentos riscou o isqueiro pôs no fogo mais alto e chegou lá, rapaz, olha o trem foi envermeando, envermeando o cara dentro do guarda-roupa gritou, falou, socorre gente, a cara tá pegando fogo o cara dentro da mala falou, joga a mala fora riscou riscou hoje em dia pra trocar uma lâmpada, sabe de quantas pessoas estão precisando? uma, não, depende do tipo de pessoa se for gay, por exemplo, se diz seis, um pra trocar e cinco pra ficar gritando, linda, poderosa maravilhosa, divina riscou se for loira, precisa de cinco é uma sobe na cadeira pra trocar e quatro, gira a cadeira riscou e o outro? bêbado, só um é, ele segura a lâmpada e o teto roda em volta dele riscou agora, se for funcionar público, aí precisa de uns 250 nossa senhora é, e quem vai trocar mesmo é a empresa terceirizada riscou riscou fala, cumpadre casal tava dividindo assim, uma boa garrafa de vinho, né e conversando, animado e tal e aquele rala e rola até que ele, bêbado demais falou assim, meu bem você não é capaz de dizer alguma coisa que me deixa assim alegre e triste ao mesmo tempo a mulher falou, tem, sem vacilar seu Bilal é bem maior do que o do Antônio riscou cumpadre, a sua tia, como é que tá? gorda, cumpadre é ah, tadinho, tá pesando uns 120 quilos vixe outro dia eu cheguei pra lá e falei não tem leitia, a senhora tem que comer menos a senhora tá comendo muito ela falou, não, meu filho, agora tô fazendo o regime da sopa ah falei, ué, mas como é que é o regime da sopa? não, deu sopa, eu como mesmo riscou cumpadre, a velha tá lá sentada com o gato no colo cariciando o bichão é aí apareceu uma fada madrinha pra ela, de uma vez olha, minha senhora, a senhora pode, três pedidos a senhora pode fazer hoje é motor de sorte, hoje então eu vou fazer o primeiro pedido eu queria que você me desse muito dinheiro quando ela olhou assim, rapaz vup casa cheinha de dinheiro falou, nossa, que maravilha segundo pedido eu queria que você me transformasse numa moça de 18 anos coisa mais linda, como era antes olha vá transformou é terceiro pedido eu queria que você me transformasse esse gato num jovem de 20 anos loiros, olhos azuis maravilhoso vup virou é o gato transformou naquele rapaz bonito olhou pra ela e falou assim droga quem mandou você me capar compadre oi, compadre sapeca mais um na aula de catecismo a professora não conhecia muita coisa não mas tava lá dando aula pros alunos, né sei como vocês sabem o nosso primeiro pai foi Adão e a nossa primeira mãe foi Eva e um dos meus filhos não é verdade não, professor meu pai diz que nós descendemos do macaco fome, meu filho os seus problemas de família não me interessam velhinho completou 100 anos de idade mas ela acordou feliz demais sim mãos, minhas mãos hoje nós estamos completando 100 anos juntas meus pés eita, nós já fomos pra tanto lugar junto, né joelho você está assim meio fraco mas está comigo firme, né aí ele olhou pro meio da braguilha e falou é se tivesse vivo tava completando 100 anos hoje compadre fala compadre sabe esses caboclo completamente narcisista você é que os apaixonados em si mesmo isso ele olhava na frente do espelho assim e viu que ele tava todo morenão só que o bigolinho dele tava branco ai ai não, tem que bronzear esse danado foi pra praia cobriu todinho de areia e deixou o instrumento de fora sim duas velhinhas, rapaz vem passando olhou aqui no outro e falou assim comadre, que negócio é esse ele falou ah comadre, eu não sei que desgredo é essa não e as coisas disputando olhando em volta, né de repente uma hora que ela descobriu ela falou sim comadre do céu nesse mundo não há justiça falou por quê? aos 20 anos eu me dava de curiosidade por causa de um trem desse aos 30 esse trem me dava prazer aos 40 eu me enlouquecia aos 50 já tinha que pedir aos 60 eu rezava por ele aos 70 eu esqueci que esse trem existia agora eu tô com 80 comadre esse trem brota na praia e eu não dou com onde agachar o rapaz já tinha 35 anos de idade não conseguia arrumar namorada aí a mãe dele falou ó meu filho você pra sair dessa baracubaca sua você vai procurar uma igreja evangélica vai falar com o pastor vai fazer umas orações pra você você vai ver você arruma a namorada na hora ó então eu vou chegou lá o pastor pôs a mão na cabeça dele é falou Jesus dê a vitória pra esse irmão ele falou não pastor a vitória não ela é feia demais compadre oi compadre o Salim tuco né Salim no telefone amanhã vou pôr seus seus bem tudo no protesto não quero nem saber viu não é nada pessoal não viu mamãe compadre uma amiga minha aqui de Goiânia tímida tadinha arrumou seu primeiro namorado ficou feliz demais ele foi levar ela na casa dela só que na estrada rapaz ela foi mexer no banco e soltou um cafute você quer dizer peito e soltou um pão rapaz meu trinho azulou o sertão vixi aí ela falou ela ficou tímida demais meu bem pelo amor de Deus você me desculpa fica só entre nós dois ele falou não dá tem que abrir a janela perdeu de novo compadre fala acabou que chegou em casa de mansinho né rapaz quando ele olhou pelo buraco da fechadura e viu a mulher dele na cama com o outro e a mulher dele era bonita geralmente quando encontra uma mulher com a outra é porque é bonita e essa era bonita demais a conta menino e ele já estava assim preocupado com a vida dele quando estava boa ah ele não pensou das vezes ele sacou da arma sabe quando ele ia arrebentando a porta ele pensou um pouco calma muita calma nessa hora falou com ele mesmo falou com ele mesmo pensou pensando bem eu não sei quem está aí dentro mas eu sei que a minha vida de uns tempos pra cá apesar de desempregado melhorou bem eu não estou precisando mais pagar supermercado a escola dos meninos a mulher já não pede dinheiro mais o cabeleireiro também eu não estou pagando mais a dispensa aqui em casa de uns tempos pra cá melhorou bastante está cheio de comida pensou foi voltando devagarinho guardou o revólver quer saber o corno aqui é ele rapaz o rapaz foi civil exército e lá tem os plantão de 12 horas que fica revezando na portaria ah é o cara fica de guarda lá esperando não fica lá com o fuzil e quietinho parecendo uma estátua só que ele olhou de lado assim um pé de manga rapaz carregadinho e louco pra chupar uma manga que delícia olhou não tinha ninguém e falou ah eu vou chupar uma manga vou largar essa guarida aqui e subiu no pé rapaz quando ele está pegando a manga o comandante estava chegando ai 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 recruta que que você está fazendo aí em cima ele falou chupando 30 dias de cadeia senhor o sujeito tinha acabado de cortar o cabelo hum o barbeiro levantou o espelho pra mostrar como é que ficou foi aí que tal gostou o cabelo parece bom rapaz só a orelha esquerda que está um pouco mais curta uma moça safada entrou dentro do ônibus sabe aquela lérida mesmo entrou e falou assim pro cara que estava sentado ônibus lotado o homem é senhor é muita falta de educação o senhor não cedeu lugar pra uma mulher grávida e falou assim ah não sabia que a senhora estava grávida há quanto tempo ah tem uns 15 minutos o pai o menino está pescando mas o pai falou pai por que que o céu é azul ele falou é porque Deus é homem meu filho que se ele fosse mulher rosa acabou que tinha casado apenas duas semanas estava feliz mas com a vontade reprimida de sair de casa só pra festejar com a galera eu conheço o estilo de repente ele foi saindo sem falar nada queridinho amor já estou voltando viu onde é que você vai meu docinho ah vou no bar tomar uma geladinha jazinho eu volto você quer tomar uma geladinha vem cá vem cá rapaz abriu a geladeira tem quatro marcas de cerveja geladinha aí escolhe mas meu docinho você sabe o que que é é que no bar tem um copo gelado ah copo gelado vem cá rapaz abriu o freezer chegasse aí fumaça trincando o copo você pensava que ia até quebrar escolhe o copo que você quiser ele falou mas você sabe o que que é mô já estava partendo mas é o seguinte meu bem lá no bar tem aquele salgadinho gostoso mas pode ficar tranquilo jazinho eu volto opa vem cá puxou pra camisa salgadinho vou fritar agora tem uns 70 marca de salgadinho aqui escolhe o que você quer aí eu frito mas você que é meu bem é que lá no bar depois daquilo vai e vem aquela conversação tem que ter uns palavrão né ah você quer palavrão seu filho de uma égua desgraçado filho da puta daqui não sai não rapaz compadre sapeca criatura turista numa cidadezinha do interior foi num salão fazer a barba nisso o barbeiro espremeu um tubo de creme numa vasilha e cuspiu dentro e começou a fazer espuma com um pincel turista falou vem cá o senhor sempre cospa assim na vasilha pra poder fazer espuma falou não senhor é só quando é turista quando é o pessoal da terrinha não é cospa é na cara mesmo fiscal do governo federal chegou numa fazenda sim falou moço eu vim cá pra dar uma inspecionada na fazenda sua aqui que tem uma denúncia que tem plantação de maconha aqui nessa fazenda ai 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 falou não senhor pode ficar à vontade pode olhar isso não tem isso aqui de jeito nenhum mas é honesto trabalhador eu só vou fazer um pedido pro senhor daquele matinho ali pra baixo o senhor não entra não fiscal pessoa é lá que tá a plantação é lá que dá o produto rapaz ele arrancou do bolso um crachá falou senhor tá vendo esse crachá aqui esse crachá me dá direito de entrar onde eu quiser aliás aliás quando eu mostrar esse crachá pra alguém pra qualquer um ele tem que redar da minha frente o senhor entendeu eu falei olha senhor fica à vontade o senhor desculpa rapaz o homem foi exatamente lá compadre o boi mais brabo da fazenda tava lá rapaz esse boi investiu em cima dele ele veio gritando gritando de lá pra cá gritando socorro socorro o fazendeiro subiu na cerca falou fiscal mostra seu crachá pra ele o pai o homem ligou pro outro alô quem é aqui é o sequestrador sequestrei a sua sogra vixi falou não é possível que você fez isso fiz e o que você quer que eu provo que eu mando pra você pra provar que ela tá comigo aqui que eu vou pedir o resgate falou manda a língua e as duas orelhas o pai fala a mulher levou o menino o menino tava meio doente aí levou ele num terreiro de tereco aí chegou lá o médio o médio falou assim agora gente vocês preparam porque eu vou receber a avó do menino aí a avó chegou e falou meu filho meu filho tô com saudade de você viu aí o menino falou ai vó mas o senhor tava lá em casa agora já tá no céu o pai o português chegou com a latinha de fezes pra fazer exame de fezes aí só que ele não escreveu escreveu entregou lá pra moça a moça falou o senhor não escreveu o nome falou escrevi tá bosta escrevi compadre o que foi feito daquele amigo jeremias seu nossa senhora o homem é pão dur demais igual que ele eu nunca vi ele é tão seguro tão seguro que teve uma promoção de caixão lá na cidade dele ele queria morrer pra aproveitar não ele é tão seguro que ele acorda mais tarde pra economizar o café chega a hora do almoço você dá um jeito de ir pra casa de algum amigo e dorme mais cedo pra economizar a janta vou fazer isso pra economizar também o Raimundão nunca tinha ido num dentista aí tinha um dente de lá que tava assim dolorido que tava um trem e aí chegou lá no dentista falou assim doutor o senhor tá cobrando quanto pra arrancar um dente falou cem reais falou credo isso tudo não tem menos não falou não o que a gente cobra aqui a tabela é essa tem anestesia explicou todo aquele lance falou não então não vai dar não o que foi saindo falou peraí doutor e pro senhor deixar isso assim meio bambu o senhor cobra quanto pra dar uma bambiada deixa que eu termine de arrancar compadre fala compadre o marido olha pra mulher e fala meu bem eu quero te perguntar uma pergunta que eu nunca fiz eu sou o primeiro cara da sua vida ela falou não sua cara não é estranha compadre você tem uma de caipira tem o tião foi comprar uma cabrita aí ela parpava as coxas dela depois dava uma espremida nas tetas dela passava a mão entre as pernas aí o filho dele falou assim ô pai pra que você tá parpando a cabrita desse jeito não meu filho que eu tô pensando em comprar ela e tô testando pra ver se a danada presta ver se ela tem as carnes bem rígidas sabe o pai eu tô achando que o Kim que tá querendo comprar a mamãe o menininho chegou pro pai pai quanto custa um casamento eu não sei meu filho tô pagando até hoje o pai fala um homem tava queixando pro outro né onde que nós estamos rapaz esse mundo onde é que vai parar ninguém confia em ninguém o que que foi cara que revolta é essa uai imagina que hoje de manhã me passaram a nota falsa de cem reais rapaz mas era falsa mesmo falou era deixa eu ver falou não já passeia pra frente compadre três mulheres no sex shop escolhendo roupa de fantasia pra noite conquistar e tal tava a casada a noiva e a amante aí elas conversando cada um sabe aquelas roupas da tiazinha aquelas capas pretas aquelas negócios e tal tampando o olho aí quando falou assim vamos fazer o seguinte amanhã a gente conta pra outra o que que aconteceu aí a noiva falou olha quando ele me viu com aquela roupa nossa ele falou você é a mulher da minha vida aí a amante falou ah eu vou ao contrário quando ele me viu com aquela roupa ele já voou em cima de mim ah foi um estrago e eu ser casada como é que foi ah foi assim quando meu marido chegou ele olhou pra mim falou a janta tá pronta batman acabou que devia tanto 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 que ele chegou pro outro falou rapa eu tive um sonho horrível essa noite falou é sonhei com todos os meus credores e deu tempo desconfiado que tava grávida a mulher foi no médico ele examinou minuciosamente concluiu falou que a senhora tem são gases toma esses remédios aqui que vai melhorar um mês depois ela voltou falou doutor minha barriga não para de crescer pô minha senhora o seu problema é acúmulo de gases toma os remédios certinho que a senhora vai ver que não vai ter problema no outro mês ela voltou ele tornou falar que era gases ela apelou foi embora bom passado uns 5 anos ele via a mulher na rua com o menininho correndo do lado aí ele falou gente mas que gracinha esse é o filho falou é meu filho agora pro senhor ele não deve passar num peito vestido de marinheiro né meu pai sapeca mais uma o velho tinha quebrado as costelas tava lá na maca no hospital pra ser atendido e a velha do lado dele né de repente ele falou assim minha velha quando a gente se conheceu eu caí do cavalo você lembra disso você tava do meu lado né eu tava meu velho depois eu subi uma escada depois de casado pra arrumar uns telhados lá em casa e eu caí rapaz quebrei a perna você lembra disso eu lembro velho hoje eu tô aqui na maca com as costelas tudo quebrado eu sei que do meu lado pois é velho pra você ver nos seus momentos mais difícil da vida eu tava ali juntinho com você falou minha velha me faz um favor o que que é meu velho sai de perto de mim você dá azar demais o advogado na hora da morte todo mundo chegou lá no quarto ele tava lendo a bíblia eles ficaram tudo encantados porque o homem não era religioso mas o que que foi que você tá lendo a bíblia até que enfim ele falou não eu tava procurando uma brecha na lei o advogado chegou pro outro ele tava fechando lá a portinha do boteco dele lá do consultório chegou e falou e aí colega vamos tomar alguma coisa ele falou de quem compadre a vaca pariu bezerrinho roxo o trem mais bonitinho do mundo só que o bezerrinho no outro dia sumiu a vaca parece ter uma mania de esconder os bezerros esconde é pra os outros não pegarem rapaz esse cara doido caça esses bezerros ele não acha não acha aí eu tenho uma ideia lá tem o Toninho vizinho deles que era meio feiticeiro meio berzedor esses caras que adivinha é falou vou lá chegou lá e falou Toninho minha vaca sumiu o bezerro você podia dar um fecha o olho e dar uma mentalizada e ver se você vê onde é que tá o bezerro ele fechou o olho falou tá entre as pedras lá no alto da serra rapaz o menininho dele falou assim rapaz o homem é bom falou assim ó vamos lá achar com o pati certinho chegou lá achou o bezerro tava lá o bezerro eles vêm embora pra casa quando vai chegando em casa as galinhas tudo correndo o menininho falou uai Toninho por que que essas galinhas tá correndo elas tá dizendo que vai chover agora por isso que elas tá escondendo rapaz não foi 10 minutos caiu água e eles entraram tudo correndo pra dentro e o menininho ficou encabulado falou nossa o homem conversa com os animais mesmo entra a cabrita berrando de moiada aí o Toninho falou vem cá cabrita vem contar sua vida o menininho falou não acredita nela não Toninho que ela mente demais meu tio era jogador de futebol tem muito tempo uns 50 anos atrás só que jogava na roça descalço ai 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 o campo não era gramado menino final de campeonato ele foi bater um escanteio ele fastou lá atrás e o gandula pra sacanear foi lá e tirou a bola e colocou uma pedra no lugar que que é isso menino veio de lá pra cá e rapou o pé nessa pedra caiu de lá regaçou os dedos quebrou tudo pé sangrando mas rindo e ria ria o pessoal chegou falou que que é isso senhor o senhor tá todo machucado e tá rindo falou tô rindo do cara que fez o gol de cabeça ô compadre acabou que tava querendo vender uma égua chegou pro vizinho e falou assim ô Antônio me compra essa égua rapaz eu tô apertado demais eu tô devendo umas farmácias aí uns 100 quanto você quer na égua falou 500 reais tá bom certo tá aqui mas só vou buscar depois da manhã viu tá certo o dia que ele foi buscar Antônio chegou lá e falou ih rapaz a égua morreu ei você tá brincando vem cá pra você ver aqui ó morreu ontem tá aqui ó vai ter que me devolver o dinheiro falou assim não não tem jeito não eu já gastei o dinheiro e tal falou não então pega essa mula aí eu vou colocar ela na carroça é mula ou é? não é égua catou a égua e jogou na carroça e levou morta assim mesmo ai ai o que você vai fazer com essa danada essa égua morta rapaz falou vou rifar ela mas você não pode fazer isso falou eu posso essa égua é minha só não vou contar pra ninguém que ela tá morta e o vizinho ficou tão preocupado com aquilo depois de uma semana ele foi lá na casa dele falou ô Antônio o que aconteceu com a égua você rifou ela eu falei ganhei 998 reais vendi 500 bilhetes a 2 reais cada um falou vai ser besta ninguém reclamou não falou só o cara que ganhou eu devolvi os 2 reais o cara malandro é compadre fala compadre serviço de inteligência americana sim detectou uma conversa entre o general do exército americano com brasileiros sim e o brasileiro falou alô quem tá falando é do Brasil quem tá falando não interessa só quero comunicar a vocês americanos que foi nós do Brasil os autores dos atentados terroristas no seu paizinho de merda de 11 de setembro falou você tem certeza que você tá falando falou sim senhor nós organizamos e executamos todo o plano se é assim nós dos Estados Unidos vamos bombardear seu país pois não fica à vontade vocês não são de nada mesmo só me diga uma coisa me tira uma dúvida qual que é a capital do Brasil falou o Buenos Aires um dia eu fui lá na sua cidade da Puranga cidade boa aí quando tá perto de Toraí tem um matinho sim aí eu passei lá tô lá olhando os passarinhos cantando e tal escutei já tava de tardinho eu sou assim meio medroso eu escutei atrás de uma moitona assim vem e fala ai 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 eu levei o pensamento a Deus falei tem que rezar pra essa alma falei a alma tá precisando de alguma coisa irmão ele falou um papel higiênico Deus chegou na favela do Rio de Janeiro no época dos mandamentos falou vocês querem um mandamento falou qual que é senhor não matarás não você é besta isso seria o fim das balas perdidas ia acabar com o trafo de droga não vou querer não aí disse que Deus chegou lá no Nordeste falou gente vocês querem um mandamento os nordestinos falou qual seria meu senhor não cometerás adultério não vai dar não vai dar porque aqui música e corno é o que dá sucesso chegou no Congresso Nacional falou gente vocês querem um mandamento os deputados falaram qual que seria não roubarás não 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 o senhor não dá não porque ai vai arruinar nossa economia ai chegou pro judeu vocês querem um mandamento quanto que custa é de graça então manda 10 seu pai oi você já foi em festa na roça festa no interior já foi demais rapaz aquilo o povo fica tem muita gente que fica sentado nas barracas fica principalmente os mais feios não e tinha um caboclo que enfei aí você era encardido sentado lá com a mão no queixo esperando meu Deus essa festa tem que acabar porque eu não vi ninguém rapaz e veio uma menina de lá pra cá mais lindo do mundo parecia um avião pro lado dele veio andando andando desfilando chegou oi oi quer dançar ele falou quero e bateu em pé falou então vai porque eu quero o banco pra sentar o sujeito voltou no médico 30 dias depois de ter sido operado do coração o senhor está ótimo falou o médico caramba que coisa maravilhosa interessante ver o senhor assim tá corado vermelho que bom nossa doutor que ótimo eu já posso voltar a transar falou só com a sua mulher não quero que você se emocione compadre dois acabou conversando falou assim cara tem coisa pior do que uma mulher que sabe cozinhar e não cozinhar é a minha falou pior é a minha que não sabe cozinhar e tem e fazer comida não e você me fez lembrar eu fui numa festa dessa doido pra dançar com a menina lá e eu olhava pra ela mas a gente tinha coragem de chegar tinha coragem eu tomei coragem ela tava junto com a outra amiga quando eu aprumei pro lado dela levantou e saiu eu fiquei sem graça cheguei pra outra falei e aí a sua amiga foi aonde ela foi no banheiro falei você sabe se ela volta logo vou até voltar rapidinho o cara já saiu daqui peidando compadre a mulher vai no avião pra São Paulo primeira vez a pai esse avião deu um pano tão grande e vai cai aqui cai ali a pai e ela olhou de lado tinha um bebo ela falou rapaz tô morrendo de medo desse avião será que ele vai cair ele falou esse avião é da senhora não esse avião também não é meu então pode explodir nem prejuízo não é não português é danado né manuel tava carregando um armário nas costas na rua o outro viu falou manuel você é louco rapaz esse armário é pesado demais ruma um pra te ajudar falou assim o joaquim tá me ajudando ele tá aí dentro do armário rapaz a caipira lá no padre batizando o menino o padre perguntou como que é o nome do seu filho é o nome dele é o o o o o o o o ah quer dizer que o pai dele é estrangeiro não é pedreiro mesmo fui convidado pra ir numa festa num clube outro dia com o padre sei tava em tudo bem de repente subiu um baixinho no palco ai 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 parou o som meteu o pé na bateria tomou o microfone do cantor e falou tem algum caboclo aí que gosta de uma boa briga ixi rapaz silêncio absoluto tô perguntando não tem marcha aqui nessa festa não menino pra quê levantou um cara de uns 2 metros e 10 e já tinha tomado umas 4 falou eu por quê muito bem já arrumamos o primeiro tem outro compadre fala criatura na guerra do iraque ligaram pro presidente de portugal precisamos de cobertura em portugal vovô mandar as dele amanhã o menino tava tão empolgado com o consultório do pai dele que levou os coleguinhas da sala de aula pra conhecer e mostra uma coisa e mostra outra de repente um olhou assim no canto e viu um esqueleto ele falou uai onde é que seu pai arrumou isso eu falo rapaz não tô sabendo mas eu acho que é o primeiro paciente do meu pai eu fui assistir o goiás e o vila rapaz começou uma briguinha atrás de mim rapaz um grandão pegou um baixinho rapaz por que que você me chamou de fila da puta rapaz você é danado e você acha que você é o único filho da puta que tem vida um homem magro mais magro mais magro que eu foi comprar um colchão falou escuta esse colchão aqui é bem resistente mesmo tem alta densidade dá aquele colchão grosso qual um metro de altura falou assim eu não tô entendendo porque se o senhor quer um colchão desse jeito o senhor não é gordo falou mas eu tenho um sono pesado demais da conta a mulher chegou lá no médico chegou com um menininho pequenininho doutor eu trouxe esse menino pra o senhor dar uma olhada doutor olhou e falou nossa mas esse menino tá acabado esse menino tá subnutrido esse menino vai morrer de fome o que que é isso isso é falta de leite é falta de mamar você quer ver e reganhou a blusa da mulher e pegou nos peitos dela falou tá vendo só não tem leite por isso que esse menino tá desse jeito ela falou é claro eu sou a avó desse moleque um bebo tinha acabado de sair do bar atravessando a rua o rapaz um farol alto veio no rumo deles e buzinou bibi eu vou bibi demais também no ônibus outro dia um baixotinho encaixou atrás de uma mulher e aquele volume foi aumentando ela falou acabou o que que é isso aí falou o que que é isso o que sua flecha tá cutucando o oi da minha goiaba meu filho eu falou minha senhora me desculpa foi um momento de fraqueza falou e tá achando que a minha bunda é vitamina menino na sala de aula sim mas não conseguia aprender a contar nem só contava se tivesse contando na ponta dos dedos aí a professora falou joquinha quanto que é 3 mais 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 professora falou não não tá errado você não pode ficar contando com os dedos da mão faz o seguinte coloca as duas mãos no bolso e eu vou fazer uma pergunta não tira as mãos hein você vai contar de cabeça foi então manda professora quanto que é 5 mais 5 11 professora dois caboclo foi preso um pegou 30 anos o outro pegou 25 aí o que pegou 25 falou não deixa eu deitar na beirada porque eu vou sair primeiro compadre o bíblio de cá todo pro braço levou ele no lugar falou vem cá pra você ver rapaz vem cá pra você ver aqui o banheiro desse bar aqui é de ouro você tá doido rapaz falou tudo vem cá falou assim ô garçom por favor confirma comigo aqui apostei com meu amigo que o banheiro de vocês aqui é tudo de ouro não é verdade ele virou lá pra dentro falou assim ô músico o cara que mijou no seu trombone tá aqui você tem uma de pescaria? tem você sabe aquelas pessoas viciadas pra pescar? sei aquelas que só pensam em peixe esse era um amigo meu chega a feder peixe nossa senhora rapaz ele foi pescar um dia e tá lá pescando rapaz um toró de água sabe aquelas de quebrar quebrar tijolos sim falou nossa senhora vambora comecei a pescar tem que ir embora era cedo foi embora rapaz chegou lá falou ah quer saber vou tomar um banho na água quentinha vou deitar não vou nem acordar minha mulher tá certo quando ele deitou junto com ela assim ela foi acordando ela falou e aí como é que tá lá fora tá chovendo que Deus tá mandando na água eu falei eu bom down do meu marido pescando né compaio você sabe que quem quebra o espelho tem um azar danado né a gente pega sete anos de azar sete anos aí um joão conversando com o outro falou rapaz do céu eu tô triste demais da conta quebrei um espelho ontem falou rapaz vai no advogado quem sabe ele baixa isso com uns quatro cinco anos eu fui passear lá na praia do nordeste de Pernambuco sei tô lá tomando banho de repente uma mulher entrou na água e o piquinho dela arrancou ai 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 sumiu ela veio de lá pra cá desesperada catou um coco e jogou na frente sim pra tampar e um caboclo assim despercebido não viu não quando olhou aquilo falou meu Deus a mulher falou que é isso a partir o olho nunca viu não falou xereca bebendo água de coco eu nunca vi compadre o casal foi na delegacia prestar queixa contra roubo de madrugada na casa dele entrou compadre nem ele nem a mulher viu roubou a joia da mulher todinha nossa quatro dias depois o delegado chamou ele lá falou é o seguinte prendemos o elemento que roubou na sua casa agora falta ele confessar onde é que tá a joia eu falei assim delegado eu posso dar uma conversada com ele pô mas você quer conversar com ele pra que não se ele me contar como é que ele fez pra entrar lá em casa três horas da manhã sem acordar minha mulher eu retiro a queixa e desço a joia com ele o veinho chegou pra veinha falou meu bem vamos deitar ai quando ele deitou um deitou longe um do outro ai a veinha ai meu bem você não me procura mais falou uai você tá mexendo no esconde ô compadre fala compadre você sabe como é que faz um monte de velhinhas gritar a palavra merda não é só falar bingo só uma certa compadre oi o que que a mulher de 70 anos tem entre os dois peitos que uma de 20 não tem não sei não o que que é umbigo a professora tava tendo uma dificuldade com os alunos rapaz mas não aprendia nem turma de burro ela chegou e falou afonso fala um verbo pra mim bicicleta professora e falou primeiro que não é bicicleta é bicicleta e bicicleta não é verbo jãozinho fala um verbo prástico primeiro que não é prástico é plástico e plástico não é verbo mariazinha pelo amor de deus vê se você acerta fala um verbo hospedar muito bem até que enfim conjugue o verbo hospedar hospedar da bicicleta é de prástico dois amigos conversando numa mesa de bar né sei é rapaz meu sonho é poder ganhar 50 mil reais por mês igualzinho meu pai outro falou o que seu pai ganha 50 mil reais por mês falou não não mas ele tem sonho também meu avô cheguei lá e aí vovô tudo bem ah mais ou menos meu neto tô com um problema sério só tô sonhando o mesmo sonho toda noite falei que sonho que é aí eu sonho que um anjo me pega pela mão me leva pra trás da bananeira e pergunta pra mim se eu já mijei eu falo que não então mija mas eu estou mijado a sua avó já não tá aguentando dormir comigo mais não já quer me separar de mim falei vovô muda ué se o senhor tá tendo o mesmo sonho o senhor domina na hora que ele perguntar se o senhor já mijou fala que já e pronto pronto aí fui passar na casa dele de novo cheguei e falei e aí vovô deu certo eu falei mais ou menos meu neto falei como assim ué tive o mesmo sonho ele me pegou pela mão me levou pra trás da bananeira eu falei oi você não me conversa não tô orientado pelo meu neto e aí vovô mijou eu falei já já mijei pra caramba tem certeza eu vou certeza e cagar você cagou não acabou que chegou num restaurante falou garçom me traz um pato assado o cara entrou lá dentro pediu o cozinheiro me dá um pato assado aí trouxe rapaz quando ele foi comer o pato duro que não tem falou gasto vem cá vai lá e fala pro cozinheiro enfiar esse pato aqui no rabo dele ele voltou e chegou lá falou assim ó o homem mandou que você enfiar esse pato assado aqui no rabo viu porque tá muito duro ele falou não vai dar porque já tem uns oito na frente tem uma milaneja o pai o cara tava de frente do juiz o juiz falou cadê trouxe o advogado falou não resolvi falar a verdade aqui pra frente no hospital lá perto de casa tem uma enfermeira tão gostosa mas tão gostosa que quando ela mede a pressão do paciente ela tem que dar um desconto de 50% não pare só peca quatro mães católicas estavam tomando chá juntas aí a primeira falou meu filho é padre quando ele entra numa sala todas levantam e diz boa tarde senhor padre a outra falou e o meu é bispo a hora que ele entra numa sala todo mundo levanta fala sua benção seu bispo o meu é cardeal minha filha quando ele entra numa sala todo mundo fala sua benção é minência aí a quarta ficou caladinha e o seu filho o que ele faz fala meu filho tem um metro e oitenta pratica musculação trabalha como striptease quando ela entra numa sala todo mundo fala meu Deus sujeito foi no psiquiatra e desabafa doutor do céu não aguento mais minha mulher tá completamente maluca o que foi sua mulher? de uma hora pra outra ela cismou de adotar 50 gatos pra morar com nós no nosso apartamento falou ah você tá brincando não brinco não e o pior de tudo é que a janela fica sempre fechada a gente não tá aguentando o fedor mas por que você não abre a janela? você tá louco? quer que voa meus 300 pontos que eu criei lá dentro? o pai na aldeia tá reunido lá de fora os índios aí um menininho chegou pro cacique pai dele falou pai eu queria que o senhor me contasse como é que o senhor põe nome na gente quando nasce nos índiozinhos lá meu filho aqui é o seguinte na aldeia quando o menino nasce que vai pôr o nome a gente olha o primeiro animal que tiver perto a gente põe o nome por exemplo o seu irmão mais velho a gente põe o nome nele de capivara primeira vez que a gente viu uma capivara já pôs o outro irmão seu tatu entendeu bosta de viagem compadre oi você conhece o chico você sabe que o chico é o caboclo dos meus amigos é o mais trouxa ali é pouco mesmo acreditem que a mulher dele deu um pijama pra ele ele ficou gostou tanto dele que só tira pra dormir montou um restaurante compadre e fecha o palmoço compadre fala a mulher foi na polícia com a vizinha pra poder falar que o seu marido tinha desaparecido a polícia falou assim me dá uma descrição do seu marido ele tem 35 anos de idade 1,90m olhos azuis moreno cabelo ondulado um sorriso lindo corpo atlético pesa 80kg e é bom demais com as crianças seu delegado só precisa ver a vizinha pegou a hora que estava saindo falou você tá louca seu marido tem 65 anos 1,60m é gordo feio barrigudo mau alho não escova os dentes bate nas crianças falou e o que eu quero fazer com um traste desse compadre fala compadre comprou uma máquina zerinha de lavar roupa pra minha mulher comprou e ela com dó de jogar a outra fora porque eu quero saber eu vou doar ela vou pôr lá fora e alguém leva e pôs uma plaquinha lá doa-se uma máquina seminova conservadíssima quem quiser pode levar 3 dias depois a máquina lá no mesmo lugar não levaram não fui lá e mudei a placa vende-se uma máquina seminova por 200 reais não foi meia hora eles levaram a máquina a dona Tereza assim que chegou de viagem perguntou pro filho dela de 5 aninhos e aí Joãozinho correu tudo bem aqui na minha ausência falou tudo mamãe só teve um dia que choveu muito forte e eu fiquei com medo e o papai veio dormir com eu a empregada falou comigo Joãozinho não com você foi no sábado eu tô falando de dormir compadre um assalto do banco é rapaz eu tava lá mas tá assaltando demais né menino do céu mas me deu um medo eu escondi atrás num balcãozinho assim ó o ladrão levou o revólver no rumo de um caboclo que tava em pé falou você viu o assalto eu falei eu vi o caboclo caiu tinha um outro com a sogra falou você viu o assalto eu falei eu não mas minha sogra viu compadre o neto ligou pro avô né falou eu tô querendo pra sua casa posar aí com você eu vou falar pra sua mãe te trazer e aí ela foi levar ele rapaz só que no caminho quando chegou no ponto de ônibus rapaz desgramou gritar mamãe mamãe quer fazer xixi mamãe quer mijar mãe quer mijar e a mãe do menino muito vergonhosa falou assim não meu filho não fala isso no meio do povo não você me deixa sem graça fala que você quer cantar eu sei o que que é eu levo você no banheiro então eu quero cantar mamãe eu quero cantar correu com o menino lá ele mijou cantou sei lá e foi pra casa do vô rapaz e o avô não sabia de nada não três horas da manhã o moleque acorda vovô vovô eu quero cantar vovô eu quero cantar rapaz o velho correu lá pro quarto meu neto você não pode cantar essa hora não você vai acordar o povo da casa todinha não vovô eu tenho que cantar agora eu tenho que cantar agora então canta baixinho no ouvidinho do vovô vai papai fala criatura o Tonho é bobo demais rapaz ele veio pra Goiânia ele veio da roça arrumar emprego entrou numa fábrica aí o dono da fábrica dando uma volta eu não sei se é dono ou se é supervisor foi andando lá encontrou lá um pedaço um toque de cigarro no chão chamou e falou ô Tonho vem cá de quem que é esse toque de cigarro aí falou não é meu não pode usar o vento queima compadre o casal foi passear na Inglaterra em Londres o marido e a mulher acomodou numa mesa num restaurante poder jantar aí o garçom falou o que o casal deseja falou eu quero um filé mal passado o cara falou o senhor tem certeza e a vaca louca sei lá pergunta pra ela compadre você já fez viagem longa assim pro Nordeste já fez alguma eu fiz uma aí arrumei um hotelzinho sabe aqueles hotelzinhos ruins boca de cachorro e eu fiquei lá e tô lá no quarto e entra uma dupla um casalzinho dupla não casalzinho um de mel novinho bonitinho e tal do meu lado entrou no quarto e tá lá quando é fé rapaz tá aquele barulhão lá ela meu bem mais pra baixo mais pra baixo aí não mais pra cima aí eu vejo o homem que diz aí vai vai mas com força mas com força eu não aguentei subindo assim na paredinha eu olhei lá ele falou assim nossa mãe que sarno desgraçado é essa um pecador morreu e foi parar na porta do inferno então é o seu mais custoso lá um capetinho lhe fez a seguinte pergunta você quer ir pro inferno brasileiro ou pro inferno americano ele falou qual que é a diferença ó existe um muro que separa os dois do inferno no inferno brasileiro você vai ter que comer uma lata de merda por dia 20 quilos café da manhã no almoço e na janta e ele falou assim mas e no inferno americano você vai ter que comer um pires de merda por dia eu vou aí ser besta não pensou a dor eu vou pro inferno americano né chegou lá compadre reparou que todo mundo cabisbaixo triste quando rolava um pires de merda ai 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 ele ouvindo que do outro lado do muro só tava mó festa pagode aquela coisa toda ele subiu no muro como é que vocês conseguem festejar que o pessoal come um pires de merda e tá numa tristeza danada você tá comendo uma lata de 20 quilos e nessa alegria toda é que aqui é Brasil né um dia falta lata no outro não tem merda no outro o diabo não vem no outro é feriado no outro dia falta lenha pro fogo e assim vai quando dá tudo certo tem apagão é só festa dois irmãos de fé um era mais fervoroso o outro era mais ou menos eles trabalhavam de vendedor compadre quando eles entrou numa casa rapaz mas viu um cachorro lá pra cá mais grande rapaz um pitbull ele veio latinho de lá pra cá que veio com tudo assim e o outro falou e agora falou calma irmão calma levou a mão no rumo da cabeça do pitbull e falou tá amarrado em nome de Jesus tá amarrado aí o outro irmão que não tinha muita fé falou que amarrado o que rapaz corre que esse cachorro vai morder nós compadre conta essa vez compensa duas amigas conversando né oi menina como é que andam as coisas eu falei ah eu tive uma produção independente falou mesmo e aí fiquei dependendo da minha mãe da minha irmã da empregada é o que mais acontece compadre o padre tá lá esperando o cara no confessionário o cara chegou joelhou falou padre eu sou advogado ele falou pode começar a rezar dez ave maria sem pai nosso o Tony é bobo mas a mulher dele é mais bobo ainda uai eles encontraram comigo outro dia aí perguntou e aí o seu menininho como é que tá eu falei já tá andando seis meses então deve estar longe compadre um deputado lá em Brasília ele tinha um bar lá que ele comia ele era viciado em comer peixe aí ele chegou lá e falou e aí tem roubá-lo o cara falou não só tem furtá-lo acabou foi no cinema com o outro chegou lá bem na frente dele tinha um careca sentado falou assim Alfredo você duvida que eu meta a mão na cabeça daquele careca ali falou assim duvido falou espera aí para você ver ele foi lá meteu a mão na cabeça falou oh mané saudade rapaz você tá sumido por que que é isso rapaz me respeita não sou manel não falou desculpa você parece muito com ele voltou para trás passou 5 minutos falou assim quer saber eu chapa a mão na cabeça do que careca de novo ele não fala nadinha vou duvido falou escuta só foi lá e pá ah manel deixa de frescura cara tô te conhecendo cara que isso sou eu rapaz pelo amor de Deus você toma cuidado comigo rapaz que que é isso eu não sou manel não tô falando pra você que eu não sou não desculpa cara você é muito parecido com ela passou um pouquinho falou assim rapaz quer saber que eu meto a mão na cabeça do que careca de novo vou não pago milão se você tiver coragem vou chapar a mão na cabeça dele de novo chegou lá e pá é manel batia a mão na cabeça de um careca ali rapaz quase que eu apanho achando que era você ô compadre fala compadre no meio da viagem um casal de velhinho parou num posto de gasolina pra abastecer aí o cabelo falou quantos litros eu falei enche o tanque aí a velhinha não tava entendendo direito o que ele falava o que foi que ele disse meu velho ele perguntou quantos litros que eu quero colocar no tanque ah vocês tão indo pra onde continuou o frentiça ah pra Assis vamos visitar uns parentes a velhinha de novo o que foi que ele disse meu velho ele perguntou pra onde que nós vamos eu falei que é Assis aí o cabelo falou Assis eu nasci lá cidade legal cheia de mulher bonita o que foi que ele disse meu velho ele disse que nasceu em Assis mulher ah aí o cara continuou foi é namorei uma mulher lá em Assis que chamava Dalva linda linda demais da conta mas era custosa namorou com a cidade inteira e a velhinha o que foi que eu disse meu velho ele tá falando que te conhece no escurinho do cinema hora que o filme dava assim forte aquela emoção um casal começa a discutir dentro é que eu nunca mais vou te trazer no cinema fica sabendo você serigaita e eu é que não quero mais a sua companhia eu não volto aqui nunca mais com você que briga hein rapaz o cara que tava atrás falou assim ô por favor gente pelo amor de deus eu não tô conseguindo entender nada o cara virou e falou e eu posso saber porque que você quer ouvir a nossa discussão ô pai você tem alguma de camisinha aí? tem um menino foi na farmácia com a mãe e ele viu a camisinha lá falou mãe que isso foi a camisinha meu filho pra que que serve isso? minha filha isso é pra usar pra duas pessoas usar quando vai fazer amor pra que que serve esse pacote de três? foi esse pacote pros meninos que estão no colégio um usa uma na sexta no sábado outro no domingo e ele olhou falou mãe pra que que serve esse pacote com seis? foi esse pacote de seis é pros estudantes universitários é duas pra sexta duas pro sábado e duas pro domingo e falou pra que que serve esse pacote com doze? falou filho isso é pros homens casados uma pra janeiro outra pra federirinha a mulher chegou no médico falou doutor eu vim fazer uma consulta eu vou no supermercado fazer compra quando eu chego lá em casa eu vou a pé doutor eu tô cansada eu tô com falta de ar doutor o que que o senhor acha que eu devo tomar? toma um táxi minha filha o pai o que que a mulher do Einstein viu nele quando ele tava nu no dia da lua de mel? um grande cientista? não que físico gente o pai essa que eu vou apanhar da ruia mas eu vou contar ah é? como é que é? ontem eu matei sete moscas é? três machos e quatro fêmeas como é que você sabia que era macho e fêmeas? os machos tava na garrafa de cerveja e as fêmeas no telefone o sujeito sofreu um terrível acidente rapaz e o seu bigulim foi arrancado fora sei chegou lá falou doutor e agora o que que eu faço? falou não tenho condição de fazer um plant mas o plano de saúde não cobra esse tipo de cirurgia aí tem que pagar particular falou mas quanto que fica? falou isso depende do tamanho pequeno vinte mil reais médio quarenta mil e grande sessenta mil ele falou ai doutor e agora que tamanho que eu coloco até que o dinheiro não é problema como é que eu faço? falou assim eu te dou um conselho liga pra casa fala com a mulher tira uma opinião com ela beleza ligou meu bem e contou pra ele pra ela ela ficou assim uns cinco minutos em silêncio desligou o médico falou e aí o que que você disse e disse você não vai acreditar doutor ela preferiu gastar o dinheiro na reforma da cozinha a velhinha tava lá no leite de morte mandou chamar o neto de vinte e oito anos falou meu neto eu vou morrer em breve mas eu quero que você saiba que eu quero te deixar minha fazenda os tratores os cavalos as vacas os outros animais as plantações e mais dois milhões e quinhentos mil meu neto eu quero deixar pra você você cuida tá o neto que antes tava muito triste começou a ficar alegre falou assim mas vó que herança hein mas eu nem sabia que só tinha fazenda pois é minha neto eu tenho aonde que tá no orkut circo lotado aí de repente abre a jaula soltou um monstro de um tigre um tigre lindo demais entra uma moça e todo mundo sai daí senão nenhum te come ela pegou e tirou a roupa ficou só com aquelas tanguinhas que o negócio que tem brilhoso deitou o tigre veio e começou a lamber o corpo dela foi lamber nas pernas lamber os pés aí todo mundo aplaudiu nossa senhora um ia corajosa aí um valentão gritou lá do meio ah eu também faço isso aí isso aí é um gatinho é eu vou entrar aí aí todo mundo entra entra eles recolheram a moça e abriu a jaula quando ele foi entrando falou olha você não vai tirar o tigre não oi acabou que tava passando numa rua né ouviu uns gemidos que vinha atrás de uma moita hum eu fui lá dar uma espiada e vi um velhinho de coca falou o que que é o problema aí vovô ah vi eu parei aqui pra fazer um cocôzinho mas agora não consigo levantar dói demais falou não vovô é só tirar o cacanhar de cima do saco a mulher ligou pra mãe mãe do céu acabei de brigar com meu marido ele tá insuportável aí ele me maltrata ele me xinga falta me bater será que quer saber de uma coisa eu vou dar um castigo nele eu vou ficar uma semana na casa da senhora eu quero ver ela falou você quer dar um castigo nele minha filha eu quero então eu vou passar duas semanas na sua casa o Jerôme chegou lá na casa do Tião falou pronto Tião tô pronto pra ir pescar uai o que que você tá levando nessa bolsa pendurada é uma pinga falou mas Jerôme nós não combinamos que a gente não ia mais beber cachaça rapaz pra que isso ainda vai levar pra beira do colo falou sabe o que que é o tio pensando o seguinte Tião vai que nós tá lá e uma cobra morde nós passa um pouquinho de pinga onde ela mordeu toma um golinho pra cortar o veneno falou ai beleza uai essa outra bolsa tá levando o que cobra vai que chega lá num tênis medida de precaução velhinho chegou em casa já tinha comprado um par de tênis né novinho já chegou calçado minha velha olha aqui pra mim minha velha olha aqui vai velho olha pra você pra quê tô cansado de ficar vendo esse enrugamento na sua cara ó velha olha direito ia balançar pro pé pra lá e pra cá ia me olhava não velho tô vendo nada diferente você não ó peraí correu lá no quarto tirou a roupa todinha e veio pelado calçado de tênis sabe pra ela ver o tênis sabe pra ela ver foi aí velho olha pra mim agora vê se você vê não velho tá enrugado meu jeito tava semana passada meio estrasado meu jeitinho olhando pra baixo foi tá olhando pra baixo velho pra olhar o tênis novo que eu comprei velho uai velho por que que você não comprou um chapéu compadre tá tendo um novo golpe na praça aí qual que é a pessoa chega e te oferece óculos sem lente cuidado não pega não é armação compadre fala a mulher danando com o marido meu bem olha o vizinho aqui ele beija a mulher dele ele faz carinho abraça por que que você não faz um mesmo não conhece ela não a professora chegou na na aula e falou assim pros meninos falou gente vocês podiam fazer aí uma poesia aí que rimasse faz aí Joquinha um que rima com meu nome marieta e falou ah tá a dona marieta tava andando pela praia e veio uma onda e moeu sua canela aí não rimou falou não mas porque a maré tava barra o pai oi deixa eu te fazer uma perguntinha faça quando o aposentado recebe um salário como é que ele chama o aí aposentado não não salário cebola como assim toda vez que ele pega no dinheiro dá uma vontade de chorar o paciente foi no médico né doutor o senhor tem certeza que eu tô com pneumonia falou absoluta tá aqui os exames pra comprovar é mas um médico de um amigo meu falou que ele tava com pneumonia dois meses depois ele morreu foi de reumatismo falou não pode ficar tranquilo meus pacientes morrem de pneumonia compadre fala compadre o gerente de uma famosa seguradora tava bravo demais com seu novo contratado um português ah o manuel mas como é que você faz isso comigo rapaz fazer um seguro de vida completo de um velho de 96 anos de idade falou óbvio fique tranquilo ora pois eu fiz uma pesquisa morrem pouquíssimas pessoas com essa idade compadre fala compadre o baixinho daqueles remitentes sei bravo não tem onde esparramar raiva ele chegou em casa o vizinho novo eu não conhecia não tinha pintado o muro de verde e sobrou tinta e pintou o muro dele também de verde ai 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 a hora que chegou ele falou mulher qual foi o fiado da puta que fez isso aqui pintou nosso muro de verde falou o vizinho sobrou tinta ele disse que ia pintar aqui eu vou lá eu vou dar um cor nesse caboclo porque isso não se faz não ai sem pedir autorização bateu na porta rapaz saiu um caboclo lá dois metros e dez de altura daqueles parece que lutava karatê falou o que foi foi o senhor que pintou meu muro de verde falou foi por quê já secou se eu quiser dar a segunda mão como vai o casal foi visitar o rio jordão sei onde Jesus andou isso e tal chegou lá tinha um canoê lá falou escuta quanto que custa pra dar uma volta aqui no rio jordão falou 80 dólares vai ser besta por quanto tempo 20 minutos nossa senhora cai demais mas vocês tem que compreender esse rio jordão é onde Jesus andou sobre as águas falou também puderam com precedência ninguém anda de canoa não compadre fala compadre policial rodoviário avistou um carro rapaz andando devagarinho ele foi lá pra ver o que que tava acontecendo era uma velhinha acompanhada de 3 amigas da mesma idade e ele pegou e falou pra ela falou minha senhora você não pode andar devagar desse jeito não aliás assim também provoca acidente foi não seu guarda eu tô só apetecendo a sinalização foi que sinalização foi ali pra o senhor ver falou não minha senhora BR 050 é o número da estrada não quer dizer velocidade não olhou pra dentro do carro falou assim o que que foi as 3 amigas aí atrás vai estar com o cabelinho arrepiado falou não, não já passa já tá acalmando é que nós saímos da BR 210 agora o pai oi perguntinha faça você sabe a semelhança entre um sabonete e uma festa infantil sabonete e festa infantil não sei não o que que é tem sempre um pentelho que ninguém sabe da onde ele saiu o pai oi o médico chamou o chefe dele falou chefe vamos operar o paciente 325 agora falou o que que ele tem falou tem muito dinheiro o pai de mais uma o ônibus tava parado no ponto sei só que lá em cima do morro lá no top de repente o ônibus começou a descer o passageiro entrou foi descendo foi descendo foi embalando embalando tinha um bebo lá dentro ele olhou pra fora assim pra trás e veio um veinho rapaz correndo atrás desse ônibus mas correndo correndo um trupelo danado o bebo falou assim ô vovô não precisa correr atrás não você não dá conta de acompanhar nós não rapaz pega outro ônibus não tem que pegar esse aí eu sou motorista desse compadre fala compadre você sabe que esse negócio de dvd internet tv digital as pessoas tá deixando de ir no cinema ah tá principalmente no interior só que lá no nordeste eles arrumaram um jeito bom de levar as pessoas pro cinema como é que é ah eles mudam o nome dos filmes por exemplo uma linda mulher eles colocaram a cabrita pro mar o poderoso chefão eles colocaram o coroné arretado o exorcista a ré da capeta a mulher tava andando pela rua tropeçou numa lâmpada um gênio saiu lá de dentro e falou senhora três pedidos você tem direito falou é pode pedir só que eu vou te avisando você é casada falou sou tudo que você pedir o seu marido vai ter dez vezes mais falou não não tem problema não bom eu queria ser muito bonita falou então lá vai uma princesa agora seu marido é dez vezes mais bonito que você não tem problema ele é meu o segundo pedido queria ter muito dinheiro você é uma milionária a partir de agora o seu marido é trilionário não tem problema nós somos casados os dois juntos o último pedido eu queria que o senhor me desse assim um infartozinho mas coisinha pequenininha e o marido busca compadre velhinho de setenta e nove anos casou com uma mulher de vinte e três né só que ele era rico demais da conta ah sendo rico casa até com doze com de doze depois que ele voltou da lua de mel os amigos estavam doidos pra saber né e aí Andermar como é que foi a lua de mel fez muito sexo ah nós quem diria rapaz nós fizemos quase todos os dias falou que que é isso parabéns então quase quase todos os dias quase fizemos na segunda quase vai morrer no quase compadre eu tenho um amigo rapaz que ele é tão esquecido é foi no médico sei doutor eu vim aqui porque eu tô muito esquecido o que que você tem meu doutor esquecido passou o remédio pra ele chegou lá tomou o remédio falou pra mulher dele ah mulher agora eu tô bom qual é o remédio que você tomou ui esqueci sentou na cama de manhã cedo pra levantar minha velha me explica uma coisa eu tô levantando eu tô deitando coitado que que é isso compadre oi nordestino saiu lá do nordeste e foi pra amazônia naquela colheita do látex bom ele tá lá rapaz uns 30 dias longe de casa de repente compadre surgiu uma onça daquelas esquisitas sabe o rand de lá pra cá quando ele viu ele arrepiou todinho bateu o joelho no chão valei meu padrinho padrinho cício porque faz muito tempo que eu não falo com o senhor mas nessa hora eu tô ali precisando da ajuda se o senhor tiver do meu lado fazei com que eu sangre essa essa onça numa vacada só que é pra não ter muito problema agora se o senhor não tiver do meu lado tiver do lado dela fazei também que num tapa só numa patada só ela me mata que é pra eu não sofrer de dor padrinho agora padrinho se o senhor não tiver do meu lado nem do lado dela te abanto naquela toquinha ali tu vai ver a maior briga que já pintou na Amazônia sapeca mais uma compadre o patrão tava passando pela sala da secretária aquela loira a mulher tava em prantos chorando chegou e falou criatura o que aconteceu acabei de receber um telefonema patrão minha mãe faleceu falou meu Deus do céu então tem que providenciar a sua ida falou não dá tempo já fiz as contas até que eu pego tantos aviões chego lá já enterrou não dá mais tempo falou então vai pra casa vai descansar um pouco falou não eu prefiro ficar trabalhando pelo menos eu fico entretido aqui falou então tá bom você que sabe daí uma meia hora eu vou toda pra cá a menina aí ela tava chorando mesmo em pranto descabelando falou o que que é isso criatura não passou falou a bruxa tá solta patrão acabei de receber um telefonema da minha irmã ela disse que a mãe dela ela também morreu o médico telefona pra paciente sei dona Maria aquele cheque só apagou a consulta voltou falou a minha dor de cabeça também compadre oi sabe qual a diferença do homossexual com o bicha tem diferença é que o homossexual é seu filho sei e o bicho é filho do vizinho falar nisso um grupo de bichas se reuniu num casarão sim antigo né pra fazer uma festa da pesada maior baderna cada louca que chegava era anunciada pelo mestre cerimônias atenção adentrando passarela vestida de pavão real numa noite enluarada de verão vem aí juju praça mauá era aquela ueza e todos aplaudiam numa falsidade que dava doce agora vestida de cinderela pink rosa deslumbrada do mundo treslocado da carochinha chega bafando lili meia sola aí foi mais tarde depois de uma gritaria danada ela veio e agora vestida de Kate Mahoney uma bicha que eu não sei o nome tá usando cap tá usando cotorno cotorno é a é a é a polícia compadre fala você ficou sabendo da parada gay que teve em São Paulo não fiquei não ô classe desunida compadre fala compadre você sabe qual o cúmulo da ingratidão não entregar pro seu pai um vidrinho de esperma e falar pra ele tam pai não te deu porra nenhuma mais compadre fala criatura sabe qual é o cúmulo da sacanagem não um mudinho sentado no vaso sanitário fazendo um cocôzinho chega um cego pra fazer xixi compadre oi o veinho mais a veinha 50 anos de casado resolveram voltar lá na fazenda onde foi a lua de mel deles ó onde eles casaram sim chegou lá foi pra debaixo de um pé de gameleira aí o veinho falou pra ela minha veia agora vamos recordar nosso tempo nossa primeira noite ó você lembra aqui ó debaixo desse pé de gameleira tá essa cerca a cerca ainda continua olha aqui olha eu vou fazer do mesmo jeitinho vou te agarrar encostada na cerca ó o veinho prensou ela na cerca foi ai 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 quietinho, que é melhor pra você. E o outro? Carioca. E aí, perdeu, meu irmão. Seguinte, bicho, tu te ferrou. Isso é um assalto. Passa a grana e levanta os braços. Rapaz! Assalto paulista. Porra, meu. Passa a grana, meu. Anda logo, porra. Quem ainda tem que comprar o ingresso pro jogo do Corinthians, meu. E o outro? Assalto gaúcho. Ô, guri, fica atento, ba. Isso é um assalto. Eu levanto os braços e te aquieta, que é melhor pra ti. Não tentes nada. Cuidado, que esse facão corta, que é uma barbaridade. E o assalto em Brasília é diferente. Querido povo brasileiro, vamos aumentar o IPTU. Segundo pesquisa médica, meia hora de riso é o suficiente para eliminar um ano de estresse. Caso estiver cansado, de mal com a vida e precisando de uma boa terapia, então relaxe, porque trago agora dois especialistas do riso, Newton Pinto e Tom Carvalho. Uma senhora de meia idade, rapaz, chegou no hospital, uma enfrangada, estadinha. Sim, bagaçada. É, tinha sido atropelada. Aí o médico vem e a enfermeira com aquela papeleta, né? Falou, vá anotando aí, enfermeira. Escoriações na cabeça, fratura no braço direito, cravícula trincada, tornozelo esquerdo quebrado. E de repente virou pra mulher e falou, qual que é a idade da senhora? Vai, 35. Anota também, perda de memória. Acabou 15, 16 anos mais ou menos, entrou na farmácia, adolescente. Falou, moço, me dá aí uma camisinha. Que eu tenho uma namorada muito bonita, vou almoçar mais ela hoje. Pensando bem, a irmã dela é muito bonita, me dá duas. Não, me dá três. A mãe dela também está inteirona. Foi, o cumpadre chegou lá, almoçou caladinho, emburrado no canto e tal. Quando terminou, ela falou, uai, não sabia que você era tão tímido. Ela falou, e eu não sabia que você é o para-farmacêutico. Aqui no Iraque, no Irã, para aquele lado ali quase não tem asfalto, né? É mesmo, né? Acabou que chegou num carro, num posto policial daquele, estrada ruim, chovendo. Falou, moço, como é que chama essa estrada aqui? Vai atolar. Chegou um cara num vectro, assim, no açougue. Falou, o senhor tem filé mignon aí? Falou, tem, me dá 20 quilos. Certo. Quando a festa chegou, outro num Santana, assim, bem velho. Sim. O senhor tem picanha aí? Falou, tem. Então me dá aí, 5 quilos. De repente, chegou um cara num fuziquinho. Falou, o senhor tem braço? Falou, tem, por quê? Então levanta que você assalta. Acabou que tava comendo num restaurante em beira de estrada. Sim. Bife duro demais da conta. Ele chamou o garçom, falou, moço, pelo amor de Deus, chama o gerente lá agora pra mim. Falou, não adianta, ele não dá conta de comer essa porcaria. Rapaz, mas hoje eu fiquei enfesado pro meu menino. O que aconteceu? Chegou da escola, com o boletim tudo vermelho. Ele fez uma pergunta pra mim. Pai, burrice hereditária? A Genecryuza. Não pode ser nome de gente. Necryuza, né? A Genecryuza mesmo. Ela era tão feia, coitava, mas tão feia, que ela resolveu ir no vidente. Falou, moço, vê a minha sorte aí pra mim. Foi isso, a sorte tá ruim demais. Não, eu não tenho sorte. Você não tem sorte, faz não. Será que eu vou conseguir arrumar pelo menos um namorado que for nessa encarnação? Não, minha filha. Tadinha. Você não vai conseguir arrumar não. Eu vou te falar uma coisa. Na próxima encarnação também, você vai desforrar. O que tem de homem bonito atrás de você, eu tô vendo. No futuro, você vai ver. Rapaz, ela foi embora satisfeita com aquilo e pensando, bom, pelo menos na próxima vida, né? Só que ela passando perto num viaduto, compadre. Eu vou, gente, eu posso é pular daqui e morrer logo, que a outra encarnação começa logo, logo também. Eu vou ser feliz. E pulou, compadre. Quando ela pulou, só que ela caiu dentro num caminhão de banana. No que ela caiu assim, ela desmaiou, não conseguiu morrer nada. E foi voltando assim, foi a parpando de lado, a parpando, vendo que esse caixão de banana foi, calma, calma, senhores, um de cada vez. Atrasou, veio de pé? Não, eu vim no ônibus. É? Inclusive, entrou uma mulher, mas um cara, sabe aquela mulherzinha novinha que é os velhão? Sim. E aconteceu, rapaz, que a mulherzinha vem enquanto fala, meu bem, vou sortar um canarim. Sorta, meu bem. Menino do céu, o trem azul lava dentro do ônibus. Aí, cara, aí, cara, na frente, meu bem, eu vou sortar outro canarim. Sorta, amorzinho. Nossa, todo mundo tampou o nariz. Falei, gente do céu, vou morrer aqui hoje. Quando foi chegando ali perto do ponto, rapaz, já falou, amorzinho, vou sortar outro canarim. O motorista parou o ônibus, falou, ó, se eu sortar mais um canarim, vou meter o pé no fundo dessa gaiola aqui, viu? Rapaz, mais uma. Acabou contando as novidades pro outro, rapaz, meu céu, mas conheci uma mulher ontem, você precisa ver que coisa linda no mundo. É? Olhos verdes, barquinhas assim, mas uma beleza, rapaz. escuta tudo isso e a cara, falou, cara, cara de mãe da culta, Nossa Senhora da Batista. Compadre, o senhor já adaptou bem lá em Goiânia? Não tem mais de anos que o senhor foi pra lá, né? Tem, mas você sabe, velho não gosta muito de cidade grande, não. Eu fui criado na roça, né, criatura, mexendo aí com carne de boa e na vida assim, né? Verdade. Mas só que, semana passada, falei, gente, eu vou dar uma ida lá na cidade de Goiás, eu vou lá ver meus povos, né? Aí, eu gosto mais de novena. Sim. Lá, você sabe que tem novena demais, muita igreja, né? Verdade. Ah, eu vou assistir uma reza lá, né? Aí, cheguei, rapaz, e começou lá, aquela ladainha, aí a reza vai, e no final a reza tava tão comprida, eu joei em cima das pedrinhas, sem ver. No final, eu já tava rezando pra reza terminar. Aí, falei, agora eu vou esperar terminar a reza e ir pra mim ir embora. Mas aí, compadre, tinha uns leilãozinhos lá, gritando umas prendas, tal, uns biscoitos, falei, ah, vou rematar algum aqui, né? É isso. Aí, terminou aqui os biscoitos, rapaz, e o senhor que elemente veio de lá pra cá com o porco, rapaz, em vez dele tocar o porco, rapaz, ele vinha com aquele porco embruiado, carregando aquele animal, e o animal, ah, ah, naquela grita aiada, e o porco tudo sujo de barro, e quando ele fala, dole uma, dole duas, o porco escorregava, caiu, e eu fui ficando com a dor daquele porco, rapaz, falou, vou rematar esse porco só pra poder aliviar esse trem, eu sou um homem caridoso, deixa um sofrimento desse, não? Aí, ele gritou, 10 reais, eu falei, 15, aí, outro cara lá no fundo, gritou, 20, eu falei, rapaz, não vi da hora, eu falei, 25, eu não sou homem levar, já foi pra casa, aí, uma velha lá, caiu na bobagem, 27, e eu falei, 27, não, 30, criatura de Deus, o homem entregou o porco, entregou, eu queria levar por 50, rapaz, eu dancei bonitinho, falei, minha nossa senhora, agora, como é que eu vou fazer com esse animal? O senhor emporgou, nossa, aí eu peguei a nota de 50, que eu tinha levado, e dei pro seu que elemento cobrar, ele cobrou lá, me voltou duas notas de 10, e eu pus as na gibeira da camisa aqui, falei, agora embora, fui tocar o porco, tinha comprado o porco, criatura de Deus, quem é que falou que o porco andava? Ele embaraçou nas minhas pernas, e vai pra lá, juntei na mão aqui, falei, vou levar esse bicho, é no peito aqui, rapaz, o porco tava com tanta raiva, que ele mordeu na minha gibeira, comeu a gibeira, com nota de 10 e tudo, falei, minha, papai me deu um arrependimento, falei, gema, que que eu fiz com esse creme, meu Deus do céu, agora eu vou lá pra Redoviara, pedir uma carona pra ir no ônibus, né, que como é que eu vou fazer? O senhor só tinha essas duas nada de 10? Só? Não tinha mais nada não? Fui com esse animal pra lá, uma gritalhada danada, eu falei, cala a boca, chegou lá, chegou lá, o homem falou, que você não vai de ônibus, rapaz, onde nenhum leva o senhor no catingão desse, ainda mais sem dinheiro, se eu quisesse, eu ia pegar carona lá na beira da linha, fui pra lá, compadre, tô lá, e todo mundo que passava, quem é que leva? Não, leva lá. Quando é feio, vi um caminhão marcando uns 800 lá, eu falei, aqui eu vou tentar, banhei a mão, ele parou, falei, moço, me leva pra Goiânia, que esse animal, falou, joga em cima, ó, eu tava com tanta raiva, que eu peguei na orelha, e o rabo desse bicho, deu um balangado, eu joguei lá em riba, joguei uns 10 metros pra riba, eu já caiu, em cima de um rapazinho que tava lá, rapaz, rapazinho agachado, pegando carona também, é, um rapazinho com um bonézinho, um óculos escuro, e um palitozinho preto, rapazinho, eles embruiou lá, assim, eu subi no caminhão, pra onde é que você tá levando esse animal? ele falou, eu tô levando pra Goiânia, né, ele falou, rapaz, o senhor tirou nota fiscal desse animal, falei, me fala, meu divino pai eterno, todo santo que tiver pro pé, e o tal de carregar animado, tem que ter nota fiscal, falei, rapaz, ele falou, vai multar o senhor, nos dois milhão, senão o senhor vai ser preso, falei, tô morto, jogou o porco fora, não? Não, o arrependimento, rapaz, não jogar, olha, era do santo, falei, eu comprei o trem do santo, como é que eu vou jogar? falei, é o jeito, é ir embora, falou, o senhor fica tranquilo, tranquilo, que eu sou acostumado a trazer coisa do Paraguai, é movimento, rapaz, ele falou assim, eu vou dar um jeito pro senhor, falei, o que que você vai fazer? ele falou, peraí, eu tenho uma ideia, rapaz, ele deu uma rasteira nesse porco, derrubou, ele arrancou do bonézinho, pôs na cabeça dele, pegou o óculos, põe no zoinho do bicho, vestiu aquele palitozinho, não é que o bichinho ficou até bonitinho? Eu falei, agora é ir embora, com esse bicho, vem, quando vai entrando em Goiânia ali, rapaz, de longe, eu já vi os dois policiais, lá na beira da sala, lá no fiscal, falei, aí eu fiquei em pé, eu pus o bicho no meio, e o homem de lá, eu tranquei o registro aqui atrás, falei, mas lascou tudo, falei, vamos ver, vamos ver o que acontece, quando foi chegando assim, um soldado, oiou pro outro assim, mandou parar, eu fiquei sério, aí ele oiou pro outro assim, falou, rapaz, mas é que acabou que no meio, parece um porco, vai ser feio assim pra lá, aí o outro oiou pro ele, falou, rapaz, você é bobo de mar, mas você não conhece japonês, não, falei, falei, vamos embora, não vi na hora que eu grisei, vamos embora, aí nós mais quem é pro rumo de Goiânia, quando chegou lá, o homem falou, agora eu tô indo pra São Paulo, você quer ir? Eu falei, não, vou ficar aqui, pulei no chão, rapaz, da carroceria e dos caminhões, e jogo, travesseiro aqui no ombro, e vou, com essa ladainha desse povo, aquela grita, ah, eu tô entregaria, eu tô carregando esse bicho, olha o arrependimento, rapaz, eu falei, mas que hora que eu fui fazer isso, e vou pro rumo de casa, quando andei assim, mais ou menos uns dois quilômetros, dentro de Goiânia, eu não tava aguentando de cansar, essa senhora, e aquilo vai pesando, não, porque já tava pesando uns novecentos, pra mil quilos, daí eu parei na beira de uma caixada, joguei no chão, sentei em riba dele, eu falei, senta aí riba do céu, bicho, já tá com raiva demais dele, compadre, que eu olhei perto assim, o boteco do seu Manoel lá, uma vendinha, falei, gente, eu vou beber umas cachaças, cheio, já tava enfesado demais, falei, pra aliviar, tinha que querer falar, seu Manoel, põe uma cachaça pra mim, duas, ele falou, vai, você não tá bebendo, será que eu vou beber, o que foi, ele falou, hoje eu tô sucrinado, hoje, eu falei, eu vou matar esse porco, eu bebi um, rapaz, e pisei no queixo debaixo dele, abri o de cima, e mandei essa pinga na boca dele, eu falei, ele tava lascado mesmo, compadre, eu alinhei, eu segurei no rato dele, alinhei ele na minha frente, e deu um, cê já sabe aquele chute do Roberto Carlos, de Trivela, eu dei um no saco dele, rapaz, esse porco, não sei se foi a dor, ou se foi a cachaça que embruiu o estômago dele, ele vomitou longe, rapaz, ele é uma nota de dez, caiu lá no chão, ah não, você tá brincando, meu Deus do céu, quando eu vi aquilo, eu emporguei, fui lá, aí o seu Manoel, ele esbutou com o zoião, o que que é isso, eu falei, o que que é isso, esse porco tá com essa mania agora, esse porco aprendeu isso, tá vomitando dinheiro todo dia lá em casa, ele falou, rapaz do céu, vamos vender o porco, eu falei, de jeito nenhum, esse porco tá sustentando nós lá em casa, aí eu subi, aí eu pensei, ele sortou uma nota, ele vai jogar a outra também, falei, Mara, põe mais uma pinga aí, ele caprichou um copão, eu abri a boca desse, mandei lá no fundo, lá na profundeza, falei, ah, acertar a outra nota, a linha aí, aí eu dei uma bicuda atravessada, mesmo o saco, deixa, e pá, rapaz do céu, esse porco deu uma gorfada, a notona bateu lá na frente, quando a nota caiu no chão lá, as pessoas portugueses ficam doidinhas, vai pisando miúdo, rapaz, vamos vender o porco, falei, de jeito nenhum, não pode vender, eu falei, vou segurar ele aqui, se ele der, se ele der 30 reais, o que eu dei, eu matei, quanto quer que você quer no porco, eu falei, rapaz, não é de vender, não, mas lá em casa, tem dinheiro demais, que aí, mulher anda cansada, empurrando dinheiro, vomitação de dinheiro, e mulher não gosta de dinheiro, o senhor vai me dar mil reais nele, ele falou, rapaz, eu vou te dar 800, eu quase caí duro, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, eu falei, não, o senhor quer dar 900, firmei, ele falou, tá feito o negócio, rapaz, eu peguei aquele pacotão de nua, rapaz, dinheirão bonito, pus aqui no bolso, peguei, arrumei um táxi, tá que leva mesmo, fui e cheguei lá em casa, dormi, no outro dia, eu falei, minha velha, contei pra ela, o que aconteceu, eu falei, velha, vai lá, vê o seu português lá, o que aconteceu, ela foi pro parque, quando ela chegou, ela falou, rapaz, mas aconteceu tanta coisa, eu falei, o que que foi? Ela falou, o seu Manel tava bebindo lá no chão, tinha bebê de garrafa, tudo vazia, jogado no chão, eu falei, e o porco? Ela falou, o porco, eu tinha matado ele de tanto, dá chute no saco, criaturas, você gostou do nosso CD, liga pra nós, contrata o nosso show, meia dois, trinta e dois, trinta e três, vinte e três, oito sete, não escutei, meia dois, trinta e dois, trinta e três, vinte e três, oito sete, e se não gostou, contrata-se mesmo, só pra sacanear, vai, compadre, fala, compadre, você tá lembrado do Tonzinho, aquele catireiro? Pode demais dar conta, o que foi feito dele? Ah, mudou lá pra Minas Gerais, né? É? Fui lá visitar uns parentes meu outro dia, compadre, encontrei coelho, fiquei sabendo que esse tempo, ele quebrou, perdeu tudo que tinha. Vai, compadre, mas pobre não quebra, enverga. E aí, compadre, ele sobrou só com meio arqueiro de terra? Sim. Os parentes dele, que é rico, criador de gado de raça, falou, ó, Tonginha, vai te dar um bizerro pra você começar a vida de novo? Compadre, esse bizerro virou um mundo velho de um boi. no boi do homem? Ai, ai, ai. Ele falou, gente, vamos botar as vacas pra preenhar com o boi do Tonginh? É. Ele falou, uai, pode colocar, gente, só que eu cobro um aluguelzinho aí que eu tô precisando de um dinheiro, né? Eu sei. Fui, uai, não, beleza. Compadre, mas começou a nascer bizerro da anca de cada largura que você precisa ver. Ave Maria, mas essa largura aí não é um guarda-roupa, uai. É menos, né, meu cara? Não é bizerro, não. E aí, compadre, só que o sozendeiro falou, gente, o Tonginh só tem as boi. É. Vamos fazer o seguinte, ao invés de ficar levando vaca e pagando aluguel, vamos comprar o boi do Tonginh. Olha que ideia boa. Um boi bom desse tanto de raça. É. Foi lá o Tonginh, falou, eu vendo, mas eu tô querendo cem mil no boi. Pish. Fale, não, esse preço aí não dá quanto comprar, não. Aí, um dos fazendeiros teve uma ideia. Fale, uai, gente, nós podíamos fazer o seguinte, vamos pedir pro prefeito comprar o boi do Tonginh e outros boi bão pra nós melhorar o gado rebanho do município? Ideia boa, né, compadre? Foi lá falar com o prefeito, ele achou boa a ideia, né? É. Foi, vamos aí. Aí eu falei, inclusive, tem um boi do Tonginh, explicou pra ele, né? Aí ele falou, então tá bom, vamos começar comprando o boi do homem. Então, se ele é bom, DG, compadre, o boi é bom mesmo de serviço. Seis. Trinta, quarenta vaca no curral pra ele, rosa e a tava e as tudas em cada vez. Deixa eu pôr umas dez. Não, compadre, o boi era bom mesmo. E aí, rapaz, só que prefeitura quando compra um boi, o que que eles fazem? O prefeito falou, vamos ter que fazer uma festa pra mostrar o boi pra comunidade. Ah, não, prefeitura, se não tiver uma festa, não é prefeitura. Virou um boi comunitário. Ai, ai, ai. Bom, o prefeito mandou anunciar na região que quem quisesse trazer vaca pra preenhar com o boi, tardia. Ai, ai, ai. Fizeram uma festa, reuniu todo mundo ali, né? Fez um cercado, colocou o boi lá dentro, até ele não pisar na lama. Ai, que mordomia, menino. De repente, aquela vaca errada tudo na fila, o povo tudo lá. Atenção, gente. Entra a primeira vaca. Sim, pade. Quando entrou lá dentro, o boi levantou a cabeça, tava comendo um capim. Sim. Levantou, foi lá, compadre. Rodiu a vaca, cheirou a vaca. E crau. Não, nada, compadre. Largou a pula água. Quando largou, o povo ficou tudo assim, falou, mas o que que tá acontecendo? Cadê o boi do homem? Aí. Aí, um caboclo lá falou, não, eu conheço esse boi. É da minha região lá. Esse boi não fica com vaquinha, não. Tem que ser vaca grande, boa, bonita. Então tá bom. Traz uma vaca nelor bonita aí. Sim. Compadre, aí entrou uma bicha da anca, larga, sabe? É. Quando ela entrou, o boi levantou, temer. Deu umas duas rodeadas na vaca, cheirou a vaca. E crau. Não, nada, largou a pula água. Ué, broxou de novo. Pra que que o boi fez isso com o boi? A oposição, então, não aguentou. Falou, é, que o prefeito ia gastar dinheiro público com um boi que não vale nada. Esse boi não presta. E a oposição só sabe meter o pau, né? Você falou. Fazer não vai. E um dos caboclo tinha arrancou o canivete e faca e começou a molar no braço. Vamos comer carne, gente. Queria matar o boi. O prefeito entrou na frente e falou. De jeito nenhum. Peraí. O boi foi caro de mais da conta. Vou chamar o Tonzinho pra mim. Tonzinho chegou e falou assim. Tonzinho, que é isso? Compreu um boi caro, na barra da confiança, na barra da informação que ele era muito bom e ele não quer trabalhar, rapaz. Não faz nada com a zaca. O Tonzinho falou. Não, eu nunca fiz isso, não. Peraí que eu vou conversar com ele agora. Conversar com quem? Com o boi. Ah, não. Não, o Tonzinho tinha criado ele pequeno. Conversava com ele. Os dois comunicavam bem. Ele entrou lá dentro do cercado e já foi danando com o boi. Ele falou. O que é isso, companheiro? Vai trabalhar, rapaz. Quando fez assim, o boi fez. Enche o saco. Não, rapaz. Eu agora sou funcionar público. Rapaz, você sabe o que é gatão meu? Que é amarelo? Sim. Oh, gente. Como é que tem um gato dentado? Daquele jeito. É, parece que ele é calmo. Ah, calmo. Me dando esfregar nas pernas da gente. Eu nunca vi um jeito desse jeito. Eu resolvi agora. Eu falei, eu vou matar esse gato. Falei pra Maria. Falei, eu vou matar ele porque eu não aguento esse gato mais, não. Aí ela falou, não mata não, que é pecado. É sete anos de atraso. Falei, eu já tô meio atrasado. Aí eu peguei. Rapaz, você sabe aquela Brasília velha minha? Sim. É, Brasília pra correr no mundo, compadre. Aí eu peguei esse gato, pus dentro de um saco, fui lá no porta-malha e botei ele. Falei, você quer saber? Eu vou levar esse bicho pra uma cidade bem longe. Falei, vai pro Faina. Compadre, eu meti o solenador dessa bicha. Ele foi com raiva mesmo. Queimando grana, né? Cheguei lá no Faina, quando eu joguei ele no chão porque ele viu a cidade, ele falou, no Faina não! Falei, é aqui, rapaz. Vai que gente danada. Rapaz, ele virou um farelo no mundo. Aí eu liguei pra minha velha. Falei, ô minha velha, graças a Deus o gato. Ela falou, o gato, o gato acabou de chegar aqui. Ah, tá brincando, compadre. Ele manda um pódio. Compadre, eu virei a rédea dessa Brasília pra trás. Você nunca viu um homem correr no mundo? Eu já saí de 18. Aqui queimava grama assim, ó. Cheguei lá em casa, enfesado de maia da conta. Falei, mulher, traz o gato lá. Ela já trouxe ele pendurado pro rabo, e o bicho gritando. Não vou, não! Não vou, vai! A Brilha já enjouquei esse gato. Falei, eu falei, pra Goiânia. Quer ver se ele não vai em Goiânia? Você lá acha o caminho. Criatura de Deus. E eu entrei com esse gato lá em Goiânia, compadre, e roda pra lá. Falei, eu vou tundiar ele. E aí roda pra lá, aí roda pra cá, rapaz. Falei, agora tá bom. Depois que eu vi que já estavam umas duas horas de rodação, Ah, não, Nossa Senhora. Aí eu abri um porta-maior, joguei, ele já não quis falar mais nada. O meu pai já tava tudo tontinho. Saiu assim, eu larguei ele. Fui lá pra outra praça. Liguei pra mulher e falei, minha véia, o gato já ficou perdido. Já ficou perdido, o gato acabou de chegar. Tá brincando. Falei, mulher do céu, então fala pra me buscar, quem tá perdido aqui sou eu. Um rapazinho da cidade grande, barriga verde, saiu e foi pra fazenda. Chegou lá o bando da fazenda, falou, você quer tirar o leite? Deu um balde pra ele, ele foi tirar. Daí a pouco ele voltou com o balde vazio, falou, as vacas não deu nada? Deu, deu cinco litros de leite, depois um chute no balde. Um sujeito lá da roça, que ele tem rampeirinho, viu, né? Chegou pro outro, falou assim, o compadre te fazer uma perguntinha aqui, irmão de você. É verdade que bispo é bem mais agraduado e é muito mais importante do que padre? Falou, é verdade, compadre. É mesmo, né? É mesmo. Falou, então o senhor concorda dar água pra frente e eu chamar o senhor de com bispo? O doidinho chegou pro médico no hospício e falou, doutor, inventei um remédio que ajuda a gente a adivinhar as coisas. É? É, e o médico pegou o vidrinho, abriu, cheirou, falou, mas isso é xixi. Falou, tá vendo? O senhor já tá adivinhando. Eu arrumei o empregado, a bichinha meia burrona, sabe? Eu tava tomando banho, ela falou, ô, senhor amigo, ó, o cobrador chegou aí. Falei, fala, dá o telefone pra ele. Ela falou, arrancou o telefone da tomada e deu pra ele. O empresário árabe, compadre, soube que aqui no Brasil o mandio de obra era muito barata pra construção, né? É. Rapaz, ele veio cá e encheu um avião de homem pra trabalhar lá. Só que no meio do caminho o avião deu um problema. Ai, ai. Ele teve que fazer uma aterrissagem assim, meio... Forçada. Forçada, né? Os caboclo, o que que foi? Foi, não, não, nós tamo chegando. Eu já tô chegando com vocês aqui no local da obra. Desceu no deserto do Saara, ali, o que que tava fazendo? Ó, que desceu, um olhou pra frente só viu areia, o outro lado só viu areia. Um olhou pro outro, falou, Raimundo, quando chegar o cimento nós tamo lascado. compadre, e o caboclo que tá lá na praça cívica, chegou lá, rapaz, pegou um poste daquilo lá e tá lá empurrando, sai, sai, o povo foi juntando tudo, pensou, gente, o homem é doido, querendo arrancar um poste. Empurrando o poste? Sai, quando é feito, soltou um pulo, saiu. O caboclo tão duro que você nunca viu daquele jeito. O menino dele engoliu uma moedinha de dez centavos, a mulher ficou apavorada. Vem cá, marido, vamos levar pro médico pra tirar. Ele falou, você tá louco? Pagar cem reais pra recuperar uma moedinha de dez centavos. O pai foi ensinar a menina a dirigir, pôs lá no volante, já começou a torcer o volante, pôs lá na cara do lado de fora, começou a xingar. Ah, serve agora, mãe, cachorro. O homem falou, uai, minha filha, não tô deitenta, eu não sei. Uai, o senhor não tá me ensinando a dirigir? É assim que o senhor faz, uai. Sobrinho meu, bom vendedor de moeda da conta, ele foi pedir um emprego numa loja de extintor. Chegou lá, o gerente falou, não, passa aqui pra dentro, se você me convenceu pra comprar o extintor, o emprego é seu. Ele pulou pra dentro, ele entrou, falou, bom dia, moço, fomos chegando, vou vender pro senhor o extintor, vou dar garantia de cem anos. Ah, não, mas daqui cem anos eu já morri, falou, é, mas no caso eu serei pro inferno. O fotógrafo lá do jornal o diário da manhã foi lá pro estádio cobrir lá o Goiás jogando com o outro time lá, rapaz. Sim. E o vai e vai e o outro time meteu logo três gols no Goiás, rapaz. Mas isso não é de agora, não faz tempo, né? Aí o cara não conseguiu fotografar nada. Não. Cada golaço, chegou lá o diretor do jornal e ficou brabo. Rapaz, por que que você não pegou pelo menos um gol? É. Falou, rapaz, o goleiro que tava dentro do gol não conseguiu pegar ainda eu que tava de fora vou pegar. Ontem eu fui visitar o Genese. Me contaram, compadre, você que tava meio fraco da cabeça. É? É, fui lá, cheguei, falei, uai Genese, como é que cê tá, criatou? Fui, tô bom. Me falaram que cê tá meio fraco das ideias? Falei, invenção, disse que eu tô meio doido. Ah, falei, mas quando é que tudo começou? Falei, quando eu fiz o céu, a terra, o mar, o fogo. Aí eu vi o senhor no restaurante, ó, tava comendo uma carninha lá. Ah, lá só tinha frango a raio-x. Raio-x? Como é que é isso? Só se vê osso naquela porcaria. Um compadre meu mudou lá de Taberaí aqui pra Goiânia. Sei. Trouxe umas galinhas. Aí uma galinha fugiu, foi atravessando a rua, estava fazendo o asfalto, veio um rolão daquele e vá pro rio da galinha. Chata ou ela? Aí ela deu um balançado na asa, assim, falou, isso é que é galo, não é que as galizeazinhas lá de Taberaí, não. Sabe daquelas mulher se metidona? Sim. Entrou dentro do ônibus, é que é do salto alto, né? Sim. Toda, toda, meio por cima. Só que ela olhando assim, ela viu uma velhinha com a galinha no colo, apelou, virou pra frente, motorista, quer dizer que agora tá podendo carregar galinha no ônibus? É. Ele falou assim, pô, até não pode não, mas faz de conta que eu não te vi, esconde aí. Rapaz, fala, rapaz. Você sabe como é que você acha um gaúcho no meio de uma boiada? Não. É só se eu olhar por baixo, o que tiver de bota é gaúcho. Com o parte do momento eu ri demais num cabuquinho, simples demais. Na roça, lá na praça assim, ficou escorado lá assim, parece que tava perdido. Falei, rapaz, parece que você tá meio doentado, ele tava assim, amarelo. Ele falou, tô, rapaz, eu tô com um problema danado, eu tô com uma infecção de algarismo, infecção de algarismo e o neivo asiático. E agora, vamos resgatar um pouco de nossas raízes com dois dedos de prosa. O caboclo chegou na rodoviária, olhou lá no guichê e falou, senhor, tem passagem pra esbuia aí? Você tá louco, rapaz, não existe esse tal de esbuia, né? Ele falou, rapaz, senhor, tem certeza que não tem passagem pra esbuia? Ele falou, tem certeza. Eu olhei de lado pro colega dele, falou, é, esbuia realmente não tem passagem pra esbuia. Acabou que chegou perto da mulher dele, de manhã cedo, ela falou, é, meu bem, você já foi bebê? Ele falou, já fui bebê, já fui adolescente, agora tô velho de saco cheio de ofeia. O sul estava esquisito, né? Sistema útil de saúde. Você fala, tava, né? Rapaz, Jesus Cristo veio nesse treino lá do arco, ficou penalizado com isso? Ela falou, gente, eu vou descer lá na terra, vou dar uma força. E ele chegou já de noite, chegou no hospital, aquela fila imensa de gente, gente com braço quebrado, tarugo, todinho. espírito. Pai do céu. Da tua hora que ele chegou, ele foi direto lá pra dentro, vestido de médico, né? É. Já chegou pro outro lá e falou assim, ó plantonista, pode ir embora que eu vou tomar conta agora. Fale, graças a Deus que chegou um médico pra me ajudar, tem 24 horas trabalhando direto, não tô aguentando mais. Fale, pode tomar seu café, pode descansar que eu vou atender agora. E ele saiu, Jesus abriu a porta e falou, o próximo, entrou um caboclo com uma cadeira de roda. Jesus penalizado demais, olhou pra ele e falou assim, por favor, olha pra mim. Ele levantou a cabeça, falou, levante e ande. Caboclo, quem mais que de pé se levantou, bateu a poeirinha da bunda, catou a cadeirinha dele, saiu e nisso o outro, e aí, e o novo médico, como é que é? Foi a mesma coisa dos outros, nem examina a gente. Caboclo chegou pro outro, falou, compadre, vamos pra igreja? Ah é? Falou, não vou não, compadre, a raposa tá comendo minhas galinhas, eu tenho que ficar vigiando. Falou, não, deixa aí, Jesus olha. Aí eles foram, quando chegou lá na igreja, o pastor falou, gente, Jesus tá aqui. Falou, a raposa vai comer minhas galinhas, tudo agora. Ah não, compadre. Dois caboclos são do cassino, um peladinho, e o outro cueca. Aí o peladão mesmo falou pro outro, rapaz, eu admiro você, viu, você sabe parar na hora certa. Compadre, você sabe aqueles leques que a gente abana o rosto assim pra acabar com o calor? sei. Uma senhora chegou na feira pra comprar um, aí o cara tava vendendo lá um de dois reais e um de vinte. Certo. Ela comprou o de dois, foi embora, daí a pouco voltou com ele, tudo quebrado. Falou, não, esse treino não presta não. Falou, como é que a senhora usou não? Abanei ele pra esfriar o rosto. Falou, não, isso não é assim não. O de vinte é que a gente abana ele pra esfriar o rosto. O de dois, a senhora fica com ele parado e abana a cara. A loira vai pela rua, sala, quarto, cozinha, sala, quarto, cozinha, sala, quarto, cozinha. O cara viu e falou, o que que é isso, loira? Ah, meu marido mandou eu decorar a casa. Tem mãe que é chantageista demais, né? Demais a quanto? Ah, a filha casou, depois de oito dias ligou pra mãe. Falou, e aí, como é que a senhora tá? Ah, foi como a Deus foi servido, né, filha? Falou, mãe, parece que a sua tá fraca. Fui, é que tem quatro dias que eu não como, né? Mãe, pelo amor de Deus, só adoeceu? Falou, não, que eu não queria estar com a boca cheia quando você ligasse pra mim. Ah, vai, então, não. Acabou que ia casar, mas ele era magro demais. Mais que eu. Chegou pro amigo e reclamou, falou, não, fala o seguinte, na noite ali que você for dormir com a mulher, primeira vez, você tira a roupa no escuro, vai lá no banheiro, e você volta e pula nela e pronto. Assim ele fez, na noite lá ele fez uns carinhos na mulher, correu lá no banheiro, tirou a roupa, apagou a luz e veio e pulou em cima dela, que eu pulo, a mulher falou, ai meu Deus, me ajuda João, caiu um crucifixo em cima de mim. Só que esses meninos de hoje, tá muito inteligentes, né compadre? De mais da conta. Meu menininho chegou pra mim e falou, pai, o senhor dá conta de escrever o nome do senhor de oi fechado? Falei, tranquilo. É. Ele falou, então escreve no meu boletinho aqui, assina aí. O cara chegou lá na igreja pra batizar o filho dele, ele tava bebão demais. É. Aí o padre perguntou, como é que é o nome da criança? Falei, o senhor vai colocar aí, é, Mingau. Falei, o que que é isso? Um menininho bonitinho desse, você põe um nome bacalhado. Sageiro. Falei, olha aí mulher, quem tá falando? O padre, o chefe dele, chama Papa, ninguém fala nada. Três mulheres conversando, uma russa, uma americana e uma loira. Uma falou, nós russas fomos as primeiras a ir ao espaço. A outra falou, nós americanas, fomos as primeiras a ir na lua. A loira falou, não somos, mas seremos as primeiras a ir ao sol. As outras falou, credo, vocês vão esturricar. Falou, alô, acorda, não vai de noite. O caboclo chegou pro outro, falou, rapaz, você gosta de mulher feia, peito caído, buchuda? Falou, não, por quê? Falei, então larga de dar em cima de minha mulher, rapaz. O bebê entrou na conta mão, aí o policial veio em cima dele, falou, rapaz, você não viu a seta aí, não? Ele falou, moço, mas como é que eu tô vendo seta? Só não ouviu nem os índios, vou enxergar a seta. Pai, fala, compadre. O povo de antigamente era besta demais, né? Lá de fora, casado e namorado. Ah, é? Sem assunto. O cara pegou aí um pra cara do outro. É, olhando a lua bonita assim. É? Ele falou, vou te quebrar seu dedo. Aí ela falou, ué, então quebra, e papo, quebrou o dedo. Mas é besta demais. Aí ficou calado, assim, falou, fala alguma coisa, meu filho, falou, ô, lua boa do viado, pé e dá no tiro. Compadre, tinha um caboclo machão demais, tá aqui assim enjoado, que tudo pra ele não serve. Tinha uma mulher dele, rapaz, a mulher dele era feia, de amargar também. Aí ele tudo, ele fala, nossa, mas você é feia demais, mulher. Que que é isso? Aí seu oi, atravessado, humilhava a mulher. Que boca cheia de dente, enchi o saco mesmo dela. E ela foi ficando humilhada, coitadinha, era feia mesmo. Aí tinha um dia lá, que tinha uma missa, ela falou, não, hoje eu vou lá na missa, vou rezar, você não vai não, vou só assim, viu? Falou, vai, eu não quero andar com você, mesmo. Ela vestiu uma roupa bonita, toda branquinha e foi. Quando ela chegou, ele falou, e aí, como é que foi lá na igreja? Ah, se é o governo, se é o governo, o povo até me confundiu com a mãe de Jesus, viu? Todo mundo que passava perto de mim, nossa senhora, nossa senhora. tem uns caboclo que vai mexer com mulher e sai lascado, não sabe, né criatura? Por exemplo, se é uma cena interessante, caboclo foi passando a mulher e falou, nossa gata, você é linda demais, só tem um problema, sua boca tá muito nozinha da minha, falou, claro, questão de higiene, meu filho, você tá num barco desgraçado. O carroceiro vai passando numa praça assim, tinha tirado leite, que é a roupa suja, aí um cara pra gozar nele, foi assim, engravatado, falou, porco, ele falou, prazer, Benedito Antônio. Caboclo lá em Niquelândia, sabe lá do interiorzão, aquele bem batuto mesmo, sim, sim, chegou lá em Niquelândia, tinha morrido um caboclo lá, rapaz, e tava extinguido lá no banco, nem caixão tinha, ele olhou pro dono da caia, e antes, é bom, e antes, boa, olhou pro defunto, e antes, foi gado, hein. O caboclo é tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, chegou pro outro, falou, rapaz, na encarnação que vem, eu queria nascer cachorro, ele falou, rapaz, por quê? Falou, não, cachorro é o seguinte, ele fica o dia inteiro deitado, na hora que ele levanta, chega perto do dono, ele vai deitar. A professora perguntou pro menino, ô, Juguinha, vem cá, ovo é masculino ou feminino? Ele falou, depende, tem que esperar o pinto nascer. Nessa eleição passada, lá em Minas, acabou que tava ruim demais das vistas, foi lá num candidato, falou assim, ó, doutor, eu nunca pedi o senhor, mas eu tô precisando que o senhor arrume um óculos pra mim. Falei, não, tem um balaia, aí pega um lá, eu fui lá e catou um, o compadre era tão forte, que tinha um menino vendendo um machista na rua, falou assim, menino, quanto que é a jaca? Compadre, conta ó pra nós. Padre Paulista, compadre, morreu, depois de tantos anos de sacerdote, ele chegou lá no céu. E aí, um anjinho atendeu, ela fala, seu padre, você senta aí, daqui a pouco, o São Pedro te atende. Ele achou meio estranho, foi urgente, mas era pra receber uma festa, né? era pra entrar direto, Direto. Eles têm carteirinha. É isso. E eu sento no sofazinho, com esperando, e chegou um caboclinho lá, magrego, foi chegando e entrando. Ah, meu louco, que foi, minha mãe, isso é um desaforo, eu acho, não é possível. Aí o anjinho falou, você pode entrar, o São Pedro vai te atender agora. Fale, escuta, quem que é que acabou, que entrou aqui agora na minha frente? Fale, era taxista lá em São Paulo. Fale, mas isso é um cundo absurdo, viu? Eu quero deixar aqui o meu protesto. Fui padre, durante muitos anos, eu pensei que eu ia ser recebido com uma festa, de repente, eu estou esperando, um taxista simples, entra aqui, assim, do a minha vez, ele não é melhor que eu não, falou, eu acho que é. Porque enquanto, padre, você rezava, todo mundo dormia, mas enquanto eu dirigia, todo mundo rezava. A mãe estava lá conversando com o menino, falou, mãe, porque meu pai é careca? Fale, porque ele é muito inteligente, muito esperto. Não sobra nem espaço para o cabelo, né? Uai, mãe, e por que a senhora tem esse cabelo? Cala a boca, menino, coma a sopa. Acabou que subiu lá na ponta de um pé de coqueiro, lá nas grimpas, e está gritando, vou para o lado aqui. A mulher dele saiu lá de dentro, enfesada, falou, Aguinal, desce daí, rapaz, eu te botei, foi um par de chifres, não foi asa não, rapaz. O Bate, fala criatura, sabe esses gerentes de venda, que andam assim, todo engomadinho, engravatado, chegou em umas casas de mulher, lá, porque estava viajando, chegou lá e colocou 200 reais, assim, não sei, da dona lá da casa, falou assim, só me arruma aí, uma mulher mais feia que você tiver aí, para mim, faz o favor. Só que a mulher oiou, que é o dinheiro, falou assim, meu senhor, com esse dinheiro aqui, eu te arrumo uma mulher mais bonita que eu tenho, falou, não, 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 estou voltando para casa, já estou preparando para enfrentar a patroa. Mulher dele, deve ser pego. Acabou que estava com um problema sério, resolveu procurar um médico, já falou, doutor do céu, não sei o que eu faço, se eu estou com alguma coisa que sobe e desce, vem cá na garganta e desce lá na bunda. Aí o médico examinou, falou, é, a doença rara, né? Foi a doença, que tipo? Foi a doença do peito indeciso. Aí, falou, peito indeciso? que que é isso, doutor? Falei, não é que você tem uma cara de bunda, o peito não sabe se sai por cima ou por baixo. No galinheiro, uma galinha virou para a outra, falou, marinete do céu, mas essa noite eu passei mal, Marinete é nome de galinha? E aí, e a outra falou assim, que que aconteceu, Marilu? Rapaz, mas me deu um febrão. Mas como é que você sabe? Vai, botei um ovo cozido aí. Opa, ela é meio fraca. O sujeito era publicitário português, aí ele lançou uma campanha lá de prego. Ah, sei. Pregos Garcia, dois mil anos de garantia. Menino, pra quê? Houve um tendepá, rapaz, não podia fazer, porque era com Jesus Cristo. Ele pegou e falou, não, vou mudar o esquema. Aí ele pegou e pôs uma cruz, uma assim no cartaz. Se tivesse usado prego Garcia, o cara não fugia.